da legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos. Nós estamos aguardando os nossos convidados e convidadas chegarem para a nossa audiência. Os trabalhos estão suspensos. ...da comissão e a debater a importância da campanha de vacinação nas escolas estaduais, tendo em vista a baixa meta de cobertura vacinal de crianças e adolescentes, que pode reintroduzir doenças que já foram erradicadas. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência agradece a presença e convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados e convidadas. Marcela Ferraz, diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis, da Secretaria de Estado da Saúde, aqui representando o secretário, Fábio Vitor. Bem-vinda, Marcela. Convidamos também Fabiana Santos, coordenadora de temáticas especiais e transversalidade curricular, representando o Igor Alvarenga, secretário de Estado da Educação. Também bem-vinda, Fabiana. Obrigada pela presença conosco. Convidada, defensora pública, da Defensoria Especializada na Infância e Juventude, da Defensoria Pública de Minas Gerais, Daniele. Daniele, seja muito bem-vinda a estar conosco. Muito obrigada. Dá para estar conosco também. Tatiana, que é mãe de aluno da rede privada e membro do movimento coletivo Mães Pró-Vacina. Bem-vinda, Tatiana. Bom dia. Obrigada pela presença. Parabéns pelo trabalho. Tatiana, bom dia. Convidar também a professora da rede privada, mãe de alunas e mestranda na área de psicologia e pedagogia, Mariana Dias. Bem-vinda, Mariana. Mariana está conosco virtualmente. Ela já acompanha a mesa dos nossos trabalhos conosco virtualmente. Convidar também a socióloga, membro da Comissão Articuladora do Fórum Mineiro da Educação Infantil, Rita de Cássia Coelho. Bem-vinda, Rita. Obrigada, Rita. Conosco também a enfermeira epidemiologista Jandira Campos Lemos. Seja bem-vinda, Jandira, a estar conosco também. Muito obrigada. Conosco também, virtualmente, o doutor em ciências. Participou de estudos epidemiológicos e virológicos de enterovírus, apoiando campanhas de vacinação da poliomielite. Ele também é médico, o Akira. Akira, muito obrigada. Ele está conosco virtualmente aqui participando. Seja bem-vindo. E, mais uma vez, muito obrigada pela presença conosco. O Paulo César, que também é defensor público da Coordenadoria Estratégica em Tutela Coletiva, foi convidado e está aqui sendo representado também pela nossa defensora, Daniele. Então, mais uma vez, agradeço a presença aqui conosco. O doutor Akira já está conosco. Eu perguntaria ao senhor se o senhor já está em condições de começar a nossa proposta, ouvi-lo. Na sequência, eu vi a Secretaria de Saúde, de Educação, a Defensoria e as nossas mães presentes aqui também. O senhor me escuta? Ele me escuta, gente? Sim, sim. Eu estou pronto também. Ah, sim. Então, podemos começar com o senhor? Pode, com certeza. Estou preparado. Então, eu quero agradecê-lo, a presença, antes de registrar, que esse é um requerimento de minha autoria, aqui na comissão, aprovado pela maioria dos membros. É a nossa segunda audiência em que a gente discute a questão da vacinação. É um assunto pertinente a essa comissão, porque é pertinente à ciência, à pesquisa, às nossas escolas. A primeira audiência pública que nós realizamos, como resultado dessa audiência, foram protocolados dois projetos de lei, foram construídos a partir dessa audiência. O primeiro projeto de lei é o projeto de lei 3.562, de 2022, que institui a campanha Quem Ama Vacina, no âmbito do Estado e dá outras providências. O outro projeto de lei é o projeto de lei 3.524, de 2022, que autoriza o Estado a exigir o comprovante ou carteira de vacinação contra a Covid-19 dos alunos em todas as escolas públicas e privadas da educação básica no âmbito do Estado e dá outras providências. No primeiro projeto de lei, que é exatamente Quem Ama Vacina, o projeto de lei institui a campanha Quem Ama Vacina, que visa a prevenção e ao combate às doenças constantes no calendário oficial de vacinação, conscientizando as famílias e os responsáveis legais por crianças e adolescentes sobre a importância da prevenção de doenças por meio da vacinação. O projeto também estabelece as diretrizes da campanha, que seriam a participação dos estabelecimentos estaduais de saúde e das unidades escolares nas atividades voltadas à prevenção de doenças por meio de campanhas educativas, a ampla divulgação do calendário, bem como da importância da vacinação e das consequências da não vacinação, e a promoção de atividades de conscientização dos responsáveis legais. O segundo projeto de lei, que é o que autoriza o Estado a exigir o comprovante ou a carteira de vacinação contra a Covid, é o projeto de lei 3.524, de 2022, que tem como seu conteúdo exatamente essa autorização para que o Estado possa exigir a apresentação do comprovante ou carteira de vacinação dos alunos de até 18 anos de idade, no ato de suas respectivas matrículas, que comprove a aplicação da vacina contra a Covid-19 em todas as escolas das redes públicas e privadas da educação. São projetos que estão em tramitação, que foram construídos a partir da primeira audiência que nós realizamos sobre esse tema. Também resultado da audiência e do trabalho do coletivo Mães Pro Vacina, nós também participamos de um importante diálogo na Defensoria Pública, que resultou, inclusive, numa nota, recomendação, uma recomendação em relação à vacinação. Na oportunidade, nós avaliávamos que, simplesmente, o governo cumprir os protocolos e cronogramas eram insuficientes para que nós pudéssemos avançar na proteção das nossas crianças e adolescentes em relação ao direito à vacina. Nós enfrentamos, no último período, e potencializado pela pandemia que nós enfrentamos, a ciência foi tratada como algo ideológico, de modo que se tornou objeto de disputa, algo nunca visto. Então, nós vivemos um período grave de negacionismo, um período grave de tentar transformar a ciência em opinião, de modo que, da mesma forma, a vacinação se tornasse algo de opinião. E a consequência disso, que foi potencializada durante toda a pandemia, fez com que toda a campanha de vacinação, não só contra a Covid, mas toda a campanha de vacinação ficasse comprometida. Hoje, as nossas metas estão abaixo do recomendável. Acabei de atualizar a minha informação aqui. Primeiro, sobre a Covid, uma em cada dez crianças de três e quatro anos recebeu a primeira dose contra a Covid, mas na campanha geral de vacinação, nossa meta ficou em torno, em 2021, de 73%. Ou seja, nós estamos deixando nossas crianças desprotegidas de doenças que nós já havíamos tirado das nossas vidas. Então, a situação é gravíssima, as consequências desse processo são gravíssimas, e por isso a responsabilidade do poder público em não só cumprir o protocolo, que são os calendários de campanha, mas o que mais e como é que nós vinculamos a escola nesse processo? A escola é um equipamento público importantíssimo, presente nos territórios, nos bairros, nas comunidades, e a escola precisa se tornar mais um instrumento de proteção à criança no que se refere ao direito à vacinação. Então, essa audiência tem esses objetivos e, ao fazê-la, também a gente contribui para qualquer desinformação, qualquer notícia errada, falsa, falsos medos que são trabalhados com os pais, com as mães, com as famílias, que nós também possamos esclarecer e que nós contribuamos, inclusive, para que cada vez mais crianças sejam vacinadas e que cada vez mais o poder público atue na sua obrigação da proteção à vida. A proteção à vida passa pela vacinação. Então, eu quero passar imediatamente para o doutor Akira, que está conosco virtualmente, para que ele traga a sua contribuição ao debate. Mais uma vez, seja bem-vindo, com o senhor a palavra para as suas considerações. O áudio do senhor está fechado. Ok, agora. Agora sim. Agora estão me ouvindo? Sim. Sim. Ok. Eu queria, primeiro, agradecer o convite formulado pela deputada para falar nessa audiência pública sobre um tema realmente importante, chamado vacinas e vacinações. Certamente. Eu vou direto na minha apresentação, porque no desenvolvimento da apresentação tem aí toda a informação e também cumprimentar todos os presentes na Assembleia Legislativa para essa audiência pública. Então, o meu primeiro slide é um slide preparado pela Sociedade Brasileira de Imunização. Aqui nós estamos junto com a Sociedade Brasileira de Imunização, SBIN, nós, Biomanguinhos, Fundação Oswaldo Cruz e o Ministério da Saúde, Programa Nacional de Imunizações. Nós estamos coordenando um trabalho que eles chamamos pela reconquista de altas coberturas vacinais. E temos apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, da Mulheres do Brasil e outras instituições como o Unifep e outras estão desejando participar também desse processo, mas ainda não definimos como fazer. Segundo slide, por favor. Outro slide. Então, dizer também, acho importante falar que esse problema de baixa cobertura vacinais não é brasileiro, o problema brasileiro é o problema mundial, mundial. Já em 2018, 2019, a Organização Mundial de Saúde colocou como um dos dez maiores problemas de saúde pública do mundo. agora, na publicação recente, 15 de julho, da ONU, da Organização Nações Unidas, 15 de julho, publica um artigo chamado Alerta Vermelho, que são as coberturas vacinais das mais baixas de três décadas. Angola e Brasil, na lista, dez países com maior queda de cobertura vacinal durante a pandemia, e 26% de crianças no Brasil não receberam vacina no ano passado, em comparação com 13% em 2018. Vai aumentando, então. E a presidente da diretora, a chefe da Unicef, Caterina Rússio, diz que o mundo está vivendo a maior queda sustentável da imunização infantil em uma geração, e que o efeito da situação serão medidas em vidas. Serão medidas em vidas. A queda de cobertura vacinal destaca o número de crianças em risco de devastadoras, mas evitáveis por vacinação. Então, eu queria colocar isso. Outro slide. Então, bastante recentemente, bastante recentemente, a Organização Mundial de Saúde e a Unicef publicaram, dizendo que, em, a lista de dez países que, em 2021, tem zero dose de vacinas, em 2021. Aqui, o Brasil está nessa lista, infelizmente. 26% das crianças brasileiras não receberam uma única dose. Mas tem, evidentemente, outros países com muito mais, muito menos vacinação. Com a Filipina, 43% e outros países. Então, outro slide da Unicef e a Organização Mundial de Saúde, que mostra, opa, mostra zero dose, zero dose vacina mais simples, vacina básica, como DTP. E o Brasil está aqui, nessa lista, nessa lista aqui, o Brasil, uns 710 mil crianças sem vacina. E nem sarampo, vacinação de sarampo aqui, o Brasil, uns 73 mil crianças. Outro? E as causas são múltiplas. Certamente, as causas são múltiplas. Uma das causas que a gente sente é que somos vítimas do sucesso da vacinação. A população não vê mais surtos epidêmicos, nem doenças, mortes, sequelas, suprimentos. E tem uma sensação e a percepção de segurança. Mas o que a gente sente também é que falta, por favor, volta anterior, falta ou insuficiente informação e comunicação da necessidade de continuar vacinando para evitar doenças imunopreveníveis. E tem receio de eventos adversos, insuficiente informação sobre segurança das vacinas para aumentar a confiança e credibilidade das vacinas. Tem dificuldade de acesso, muitas vezes, o horário de funcionamento comercial, dificuldade no acesso e, às vezes, desabastecimento das vacinas. E fake news, a senhora deputada já falou sobre isso. Fake news, e também tem negacionismo, infelizmente. E tem um outro grupo de convicção religiosa. E também tem a complexidade do calendário vacinal, que dificulta a vacinação. O problema do registro da vacinação, o registro da vacinação, com múltiplos sistemas lá na ponta, que não se falam, represando as informações, represando informações também. Isso é um grande problema que nós estamos enfrentando. Os protagonistas da vacinação lá na ponta, falta de treinamento, baixa estima, baixa salário, atitude passiva. E também falta a integração do Programa Nacional de Imunizações e Atenção Básica Primária, Atenção Primária de Saúde, que tem a obrigação de vacinar. A OPNEI faz o planejamento, Atenção Básica, Atenção Primária de Saúde, a operação. E não se fala direito. A falta de gestão, falha de gestão, falta de vacinador, falta de agente comunitário, uma mobilidade que é muito dificultada em algumas regiões do país. Falta a recombinação de vacinação pelos profissionais de saúde como um todo. outro, outro então, aqui, esse é um quadro do PNI, que nós tiramos de lá. Então, tudo que está em vermelho, são taxas que não foram atingidas, porque cobertura vacinal devem ser maiores que 90% para BCG e rotavírus. e devem ser 95% de cobertura vacinal para as demais vacinas. Vocês podem ver aqui, quase todas as vacinas, desde mais de cinco anos, 2016, alguns antes disso, já apresentavam baixas coberturas vacinais. A vacina poliomielite, por exemplo, vocês viram que no ano passado, foi apenas, aqui é menores de um ano, 69% de crianças vacinadas. E a gente solicita que seja, indica que seja 95% de cobertura. E poliomielite, segundo, para, de reforço, 59%, não é? Foi muito abaixo da necessidade, indicado como requerido para dar proteção à população como um todo. Este é um quadro verdadeiramente significativo que mostra a importância do problema. Outro. E, somando, então, a população que não foram imunizados, você vai chegar aqui em 2022, por exemplo, em BCG tem mais de 2 milhões de crianças que não foram vacinadas. Hepatite B, mais de 4 milhões e 600 mil crianças não vacinadas. E vão ver poliomielite com a vacina inativada, que nós recomendamos, 3 milhões e meio de crianças não vacinadas. De reforço, com 6 milhões de crianças não vacinadas. E, sem falar aqui, DTP, vacina básica, 11 milhões de crianças corroborando com aqueles dados que da Organização Mundial de Saúde, da Organização Mundial da Unicef, mostrando que tem realmente crianças sem vacinação. E são milhares de crianças, somar, a população não vacinada durante esse ano. O que acontece? Nós estamos acumulando, nós estamos com um crescente número de crianças não vacinadas, de crianças desprotegidas de diversas doenças preveníveis por vacinação, por essas vacinas. Então, a gente também não pode dizer que o governo não está fazendo nada. Está sim, tem vários programas que foram organizados e implantados pelo governo federal, como o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid, Plano de Mitigação e Risco de Interrupção do Polio, Plano Operacional Unificado de Interrupção do Sarampo, em 2020, Campanha de Multivacinação. A campanha de multivacinação são anuais, desde 2012. E eu acho que muita gente não sabe que tem isso. E a campanha nacional, que foi lançada agora em 2022, a campanha nacional de vacinação contra a polio, multivacinação, para a atualização do caderno de vacinação, e não está conseguindo realmente atingir. E nós, então, sentindo essa dificuldade, nós organizamos esse projeto pela reconquista de alta cobertura de vacinais e tem a participação do Programa Nacional de Imunização na coordenação do projeto também. Outro? Outro? Então, mas o que nós estamos fazendo é que é adotar uma estratégia diferente, uma estratégia diferenciada em apoio ao PNI, com ações e atuação na ponta do sistema, nos municípios, nas unidades de barco de saúde. É isso que nós, a nossa estratégia, é trabalhar na ponta do sistema. Outro? Metemos na massa. E a abrangência desse projeto, como a gente imaginou, que podemos fazer um projeto de demonstração, de demonstração, projeto piloto. Nós escolhemos a MAPA, com 16 municípios, cobertura vacinal crítica, uma das mais baixas do Brasil, se não a mais baixa do Brasil até ano passado, o estado com mais casos de sarampo no país, e também a Paraíba, não mais Paraíba, nós escolhemos apenas 25 municípios da Paraíba. Mas por quê? Porque nesses locais, nós, biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz, já temos pesquisa clínica sendo realizada em vaginas nesses locais. E aí facilitou muito a discussão com autoridades para a gente buscar a implementação desse projeto. É o sentido da urgência na implementação do projeto piloto de demonstração. Outro? Outro. Então, objetivos específicos, nós temos, eu acho que parece lógico, sustentabilidade da atividade de imunização, integrações do PNI, atenção primária de saúde. E o plano, o plano é de trabalho, é elaborar com estados e municípios, com o pessoal da ponta, os planos municipais, os planos municipais para reconquistar os coberturas vacinais. não é um projeto no local, não, para todo o município. E participação das autoridades e com a participação do pessoal da ponta do sistema, vai preparando então o plano municipal para reconquistar os coberturas vacinais. e com as informações existentes e informações que eles disponibilizaram e também que nós conseguimos levantar. Outro? aqui, integrar dados, né, toda a parte de informação também e também vamos acompanhar a execução desse plano municipal de reconquista. E depois, se tudo der certo, com o resultado nesse primeiro, nessa primeira e segunda fase, nós vamos desenvolver um plano de ação para disseminar a metodologia em todo o país. Outro? E, então, o primeiro eixo, nós temos três eixos. O primeiro eixo é a vacinação, não é? Garantir que toda a população daquele município tenha acesso, tenha acesso às vacinas e seja vacinada. Seja vacinada. Trabalhando pela melhoria da infraestrutura, do serviço de saúde, qualificação dos profissionais. colaborar com os gestores, especialistas e profissionais de saúde para sanar os problemas. Nós estamos lá conversando com eles para saber dos problemas, junto com eles, buscar soluções junto com eles. E dizer que vacina boa é vacina aplicada. Outro? Então, o segundo eixo é o sistema de informação. Como eu já falei um pouco antes, rapidamente, mas que o sistema de informação é muito complexo. Tem três diferentes sistemas de informação, alguns locais, alguns municípios desenvolvem sistema próprio de informação. Então, esse sistema é muito complicado e nós estamos trabalhando nesse processo também. Outro? Outro? É. Então, e o terceiro eixo é escutar. Escutar todos os profissionais locais, todas as autoridades locais, escutar, informar, sensibilizar, dialogar com a população, criando uma grande rede de solidariedade que conecta instituições de diferentes setores, conselhos profissionais, organizações sociais, associações comunitárias, poder público, todos mobilizados pela conquista e cobertura vacinais, auto-cobertura vacinais. Outro? Então, esse eixo, esse terceiro eixo de comunicação e educação, que é absolutamente importante, como eu mostrei inicialmente, falta de informações é um dos grandes problemas de baixa cobertura vacinal. Nós temos a rede Fiocruz, a rede Fiocruz, e rede parceiro, rede de ensino e educação básica, que certamente toda a área de educação básica é absolutamente importante estar nesse processo, porque as crianças têm que aprender o que é vacinação, o que é prevenção de doença, a importância disso, e levar isso para casa e solicitar aos pais que vacinem também, levem as crianças para vacinar, não é a rede de instituições de ensino e educação básica, as redes de instituições de comunicadores, coletivos, movimentos sociais, associações, centros de organização, centros e organizações que atuem na comunicação e desenvolvimento comunitário, rede de instituições de ensino superior e redes locais, redes locais também, que aparece embaixo, aqui não está aparecendo, por favor, outro. Então, a estratégia 2, desse eixo 3, é a criação do portal, um portal desse programa de reconquista, com autorização das ações, área professor, museu virtual interativo da vacinação, jovens repórteros, festival de vida, revolução da vacina, proposta. Bom, e também dizer que nós estamos buscando também outra difusão em online, estão buscando também popularização da vacinação, com ações culturais, como enredo para desfile de escola de samba, grupo especial do Rio de Janeiro. Achamos que a área de comunicação, educação, é absolutamente importante, enviando toda a população para saber sobre a importância da vacinação. Outro. Aqui, o portal, nosso portal, do projeto que você faz, você clica aqui, você entra em todos esses sistemas. Outro. Clicando, você faz adesão e vai entrar em todos aqueles assuntos. Outro. E já atividades que realizam no Paná, Amapá, desculpe, Amapá e Paraíba, 25 municípios, reuniões com secretários de saúde, autoridades federais, estaduais, municipais, universidades, sociedade em geral, eclesiásticos, sindicatos, representantes da classe, movimentos sociais, pastoral da criança. Fomos lá, metemos a mão na massa. Ouvir, ouvir, ouvir. Construção de um pacto social pela vacinação. E valorização, é necessário também buscar esse ponto de valorização da vacinação e prevenção das doenças pela vacinação. Porque a população, acho que já não precisa mais vacinar, que todo mundo está seguro. Escutar, escutar, escutar. E sensibilizar, motivar, valorizar, mobilizar, educar, comunicar, informar. E informar a sociedade como um todo sobre o risco de retorno de doenças imunopreveníveis e é importante as vacinas na prevenção da doença. Outra? Outra? Então, o projeto tem três fases. Primeiro é a elaboração dos planos, já terminamos com plano de ação, plano municipal de reconquista e cobertura vacinal. Nós estamos nessa fase de acompanhamento e execução do plano, do plano no Amapá e na Paraíba. e que vai até junho de 2023. E quando terminar isso, com resultados positivos, nós então vamos discutir com todos uma metodologia para ser disseminada em todo o país. Outro? Aqui, o resultado que nós temos aqui do nosso pessoal lá do Amapá. Aqui no Amapá. O nosso pessoal, o Amapá, gente, eu vou repetir. É um estado que tinha a menor cobertura vacinal de todo o país. Nós conseguimos atingir aqui super cobertura vacinal em todos os municípios. Desculpe, quase falei, ia falar todos. Com exceção de dois municípios aqui, três amarelos aqui que não chegaram a 95%. Especialmente em Itaúbão, que tem muita área rural, população ribeirinha, difícil de atingir, mas já temos mobilização com a marinha para trabalhar essa população até o final do ano. E também Cotias e esse Porto Grande, que não conseguiram 95% de cobertura vacinal. Mas todos os demais municípios atingiram o índice buscado para a vacinação, campanha de vacinação no poli-milite. Outro? Então... Senhor Akira, me permita só interrompê-lo um minuto, só para cumprimentar os alunos da Escola Estadual Boa Vista, Contagem, que estão aqui conosco, que são alunos do oitavo e nono ano. Eles estão aqui no nosso auditório, José de Lencar, essa é uma reunião da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, uma audiência pública. Nós estamos discutindo, inclusive, a vacinação de vocês e a importância das escolas na vacinação. Vocês estão ouvindo o doutor Akira, ele está participando remotamente conosco, trazendo exatamente toda essa discussão sobre a importância da vacinação. Por nós estarmos em audiência pública, a audiência é feita com a presença de convidados. Então, aqui, essa mesa de muitas mulheres, olha, isso é importantíssimo. São mulheres. Isso é importante, porque nós temos que ocupar todos os espaços, enquanto mulheres. O doutor Akira é o único homem que está virtualmente conosco. Mas aqui nós estamos. Deixa eu só apresentar o doutor Akira, porque os meninos têm horário também. Mas aqui conosco está a Secretaria de Estado da Saúde, a Marcela, que está representando o secretário, a Fabiana, que está representando a Secretaria de Estado da Educação, a defensora pública, Daniela, que é especializada em infância e juventude, está aqui conosco. Conosco também a Tatiana, que é mãe de aluno e do movimento coletivo Mães Pró-Vacina, as mães lutando pela vacinação de vocês. A Mariana, vocês não a verão, porque ela está virtualmente também, mas a Mariana também é professora e mãe de aluno. A Rita, cadê a Rita? Que é do Fórum Mineiro de Educação Infantil. A Jandira, que é enfermeira epidemiologista, que também está aqui conosco. Então, a audiência, como é a audiência? Então, são convidados que falam. Eu vou aproveitar e convidar para compor a mesa conosco a Glaucia Batista, mais uma mulher. A Glaucia está representando a mesa diretora do Conselho Estadual de Saúde. Bem-vinda, Glaucia. Acompanhe a mesa aqui conosco. Então, na audiência, a gente vota um assunto, que foi votado em outra reunião, e aí a gente organiza uma audiência para conversar sobre este assunto. E o assunto desta nossa audiência é a importância da campanha de vacinação nas escolas estaduais, tendo em vista a baixa meta de cobertura vacinal de crianças e adolescentes que podem reintroduzir doenças que já foram erradicadas. É um ótimo assunto para a sala de aula. Cadê a professora? É um ótimo assunto. Eu ia falar para ciências, mas não só ciências. Dá para a gente discutir vários assuntos a partir dessa questão da vacinação. Então, agradecer até as professoras da escola. Deixar o meu abraço a vocês, meu respeito, minha gratidão por todo o trabalho que vocês desenvolvem. E a gente segue aqui fazendo a luta por valorização dos profissionais de educação da rede estadual. Hoje, a luta também pela vacinação das crianças. Vacina, viu, gente? Vacinar é importante. Vacinar salva vidas. Porque, acreditando nessas mentiras de que vacina dá isso, dá aquilo, vacina é que nos salva. A doença é que nos mata ou que nos traz consequências para a vida toda. Então, é isso. Eu não me apresentei. Meu nome é Beatriz. Eu sou professora alfabetizadora. Mas, nesse momento, estou como deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Eu presido esta comissão. São 22 comissões temáticas aqui na Assembleia. Cada comissão é presidida por uma pessoa e tem outros membros. Tem comissões que são de sete membros, tem comissões que são de cinco membros. Esta é uma comissão de cinco membros e eu presido esta comissão de 2019 até o momento. E fui reeleita. Olha que coisa fofa. Continuo deputada estadual na próxima legislatura. As professoras são Carla e Vanderlene. Então, cumprimentar sabendo o nome é bem melhor. Então, é isso. Vocês têm alguma dúvida? Eu interrompi, porque é tão importante receber visitas tão importantes como a de vocês. Vocês têm alguma coisa que gostariam que a gente esclarecesse, falasse? É isso mesmo? Então, o que a gente faz agora? A gente segue a audiência. A gente, a cada tempo, um convidado fala. Esta audiência, tudo o que estou falando, fica lá no site da Assembleia. Depois, se vocês quiserem ver, depois participei daquela audiência, participei da reunião da comissão, fica lá no site. Tudo, a íntegra. Tudo o que estamos falando. Nós estamos ao vivo na TV, Assembleia? Estamos ao vivo na TV, Assembleia. Porque a TV é um importante instrumento que divulga. Parlamento decide demais a vida da gente. Não é só presidente, governador e prefeito. No caso, vocês têm uma prefeita, Marília Campos, que foi deputada e que hoje está fazendo um trabalho fantástico lá em contagem. Mas a Assembleia, Câmara de Deputados, Câmara Municipal decide demais a vida da gente. vota coisas muito importantes ou, às vezes, deixa de votar coisas muito importantes, isso também acontece. Vota coisas que melhoram a vida da gente. Às vezes, se a gente não presta atenção, também vota coisas que pioram a vida da gente. Então, o parlamento é superimportante. Então, sempre que vocês quiserem acompanhar o que está acontecendo na Assembleia, tem um portal da Assembleia em que vocês acompanham todas as comissões, todos os projetos de lei e tudo o que acontece aqui em tempo real. E depois vocês podem ver aí a reprise. Então, é isso. Um pouquinho aí do parlamento, da Assembleia Legislativa, os projetos de lei, vocês encontram todos no site. Eu vou pedir para a nossa equipe buscar o caderninho dos projetos de lei, que nós temos um caderninho, para que vocês possam receber, quando vocês forem, quando vocês saírem, vocês receberem o caderninho de projetos de lei, PECs, que nós construímos ao longo desses quatro anos nossos. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Vocês fiquem à vontade e fiquem muito conosco, que ficamos melhores, a nossa audiência se tornou melhor com a presença de vocês. Para quem está nos acompanhando pela TV Assembleia, eu estou cumprimentando os estudantes e as estudantes da Escola Estadual Boa Vista, localizada no município de Contagem, oitavo e nono ano, que hoje visitam a sede aqui da Assembleia Legislativa. Então, vou retomar também o assunto da audiência com o doutor Akira, que continua conosco virtualmente. Quero também registrar a presença virtual do deputado Mauro Tramonte. Os deputados também podem participar virtualmente, não só presencialmente, mas virtualmente. O deputado Mauro Tramonte está conosco virtualmente. Devolvo a palavra para o senhor, doutor Akira, agradecendo a gentileza da paciência, mas nós recebemos aqui visitas muito ilustres. e seria importante termos feito o registro. Só um minutinho antes, doutora Akira. Oi. Eu sei. Só dois minutinhos com o caderninho de Projeto de Lei e chega para vocês. Mas muito obrigada pela presença. E é isso. E acompanhem sempre o parlamento. Tudo o que fazemos aqui tem repercussão na vida de todos nós e de todas nós. Principalmente todas nós. Mulheres que somos maioria da população, maioria da sociedade, mas ainda somos minoria nos espaços que decidem a vida da gente. Então, vamos mudar isso, ter mais mulheres ocupando. Igual essa mesa, que nós temos mais mesas como essa. Mas devolvo agora, doutor Akira, a palavra para o senhor, da sequência à sua apresentação. Eu, na verdade, já estou terminando a minha apresentação. Mas para mostrar aqui, e esse quadro aqui, que mostra um dado oficial, oficial, junto com aquele outro que já mostrei, que nós conseguimos, no Amapá e Paraíba, altas coberturas vacinais, nessa campanha nacional para o milêncio. E isso eu quero dizer, sim, nós podemos conquistar as altas coberturas vacinais, desde que tenhamos estratégia correta de trabalho. Outro, por favor. Outro. Outro slide. Então, pois é, esse é o final. Desde que a estratégia que nós propusemos e nós desenvolvemos é trabalhar lá na ponta, com o pessoal que faz a imunização. Não só nas grandes capitais, as grandes capitais também têm seus problemas, mas lá nos municípios tem problemas maiores por falta de informação, por falta de dezenas de outras questões, mas chegando lá, discutindo com eles, motivando e mostrando o valor. o valor da vacinação, nós conseguimos reverter as baixas coberturas vacinais. No estado como Amapá, que sempre teve a menor cobertura vacinal de todo o país. E na Paraíba, conseguimos também altas coberturas vacinais em todo o estado. E eu acho que Minas Gerais tem toda a condição também de reverter as baixas coberturas vacinais, desde que utilize estratégias corretas, com toda a sociedade participando desse movimento de vacinação, pela importância da vacinação, de prevenir as doenças. Doenças prevenidas por vacinação, gente. Vamos evitar que venha a polio outra vez no Brasil, e outras doenças imunoprevenidas, que são muito importantes. É isso que eu gostaria de falar. E terminei a minha fala. Eu estou pronto, se tiver questões, eu também estou disposto, estou aqui para responder as questões que tiveram. Muito obrigada. Agradeço a presença e participação do senhor. Sua apresentação, ela fica disponível para toda a população que quiser ter acesso à mesma, através do site da Assembleia, só consultando o dia e o horário. É a comissão de educação e esta audiência pública. Eu convido agora a Jandira Campos Lemos, enfermeira epidemiologista, para também trazer aí sua contribuição ao debate. Jandira, bem-vinda, obrigado pela presença e te passo a palavra para as suas considerações. Bom dia a todos. Muito obrigada por isso. Para mim, é uma honra estar aqui nesse momento, que eu já tenho mais de 40 anos de formada e desde o início da minha carreira como enfermeira, eu venho trabalhando na área da vigilância de doenças. imunopreveníveis, das doenças transmissíveis e de imunização. E também acho uma coisa muito difícil poder falar depois do doutor Akira, que é para nós um ídolo na área do estudo de vacina, de pesquisas, do qual eu tenho um orgulho muito grande de ter participado de estudo clínico de vacina, da vacina febre amarela, junto com, sob a coordenação do doutor Akira. Eu não trouxe nenhuma apresentação, porque eu achei que seria melhor a gente ter uma, se tivesse que falar, um pouco mais, de forma mais informal. Assim como ele disse, nós já viemos desde 2015 com uma queda nas coberturas vacinais do país. Inicialmente, tratamos muito sobre a questão de que os jovens pais não veem mais a poliomielite, não veem mais o sarampo, o tétano, a difteria, o tétano neonatal, que é o mal de sete dias. Muita gente conhece por isso. E as doenças não estão sendo vistas e aí acabam deixando um pouco de lado essa vacinação. Mas, estratégias já foram alteradas, os dias de vacinação, os sábados, os domingos. Belo Horizonte, por exemplo, eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. E Belo Horizonte, a gente já fez horário estendido das unidades, começando mais cedo, abrindo sete horas da manhã e trabalhando algumas unidades até as sete da noite. Mas, mesmo assim, os pais, muitos pais saem muito cedo de casa, chegam tarde e têm uma dificuldade para levar seus filhos para vacinar. Quando eu falo dos adolescentes, a situação fica mais difícil ainda. Infelizmente, eles não estão aqui mais para a gente conversar, que eu ia fazer uma enquete. Quantos fizeram a vacina de HPV? Aí a matemática podia fazer entre eles o que é a cobertura vacinal deles. Quando você diz, não é só nas ciências, mas em todas as matérias, a gente pode trabalhar a questão das coberturas vacinais. Mas, os adolescentes são mais difíceis ainda para ir em uma unidade. Por si só, eles não vão querer. Então, a vacinação, nós estamos aqui com a educação, a vacinação de adolescente tem que ser na escola. Como disse o nosso querido Milton Nascimento, a gente tem que ir onde o povo está. E imunização é bem isso mesmo, sabe? E a vacinação tem que ser em escolas. Nós fizemos um trabalho esse ano em Belo Horizonte que foi a vacinação em algumas escolas, nós fizemos nas escolas municipais e em poucos dias de vacinação, vocês não imaginam aqueles pais que autorizaram a vacinação dos seus filhos, quantas crianças ainda não tinham tríplice viral, não tinham vacina do HPV, não tinham vacina da febre amarela, gente, mesmo passando por tantos surtos como Minas Gerais já passou, não tinham vacina da febre amarela, sabe? E não tinha a vacina Covid também. Então, a febre amarela foi um número que gravou, assim, que eu assustei muito que em poucas escolas municipais foram 1.830 crianças que após a autorização dos pais para vacinar, elas não tinham nenhuma dose de vacina de febre amarela. Então, a gente vê que nós estamos com muito bolsões suscetíveis, que é o que a gente chama, áreas no município, áreas no estado em que nós temos falha de cobertura vacinal. E ali é o grande risco. A gente tem um exemplo muito bonito da vacina, da febre amarela, que foi o município de Franciscópolis, que em 2016, a partir da notificação de um óbito de um primata não humano, que todo mundo conhece como macaco, a enfermeira já assumiu o trabalho no seu município e fez uma vacinação casa a casa contra a febre amarela. E aí o resultado foi que em todo o município, todos os municípios tiveram um surto de febre amarela. menos Franciscópolis, porque sua população estava protegida. É a enfermeira quênia, que para mim é um grande exemplo na área da imunização, o qual a gente, todos nós, devemos seguir em todos os nossos municípios. Não está fácil, passamos por dois anos dessa pandemia, viemos com vacinação, covid, é estressante para todo mundo, as pessoas, alguns lutando, brigando pela vacina e outros dizendo não vacina, é uma vacina que inventaram, essa vacina causa isso, causa aquilo, nada disso. Nenhuma vacina foi, como disse um veterinário que me perguntou, você consegue fazer, produzir uma vacina em seis meses? Eu falei, claro, produzir, eu produzo, sim, basta a minha fábrica estar pronta. Mas não, inventaram essa vacina. Não, a vacina, a plataforma das vacinas covid, o que quer dizer a base dessas vacinas, que o doutor Aqueira pode confirmar comigo, já estavam prontas. O que eu fiz foi uma adaptação, eu estou com medo desse trem, disso aqui, cara, só um minutinho, por favor. O que eu fiz foi uma adaptação dessa base de vacina onde eu coloquei o vírus covid e aí eu tive a vacina pronta rapidamente para salvar vidas, porque foi isso que a vacina covid provou para nós. Realmente, assim, as variantes estão aí, por que a gente ainda tem muita variante? Porque o vírus está circulando e porque nós temos pessoas não vacinadas ou inadequadamente vacinadas. tomou uma dose, não quis outra, não quis tomar e tal. Então, com isso, nós temos essas variantes que estão aí. Mas aqueles que se vacinaram, que depois vieram a ter covid, passaram a ter de uma forma mais leve. E aí, a gente passou a proteger a nossa população. A campanha de vacinação da polio é um grande exemplo dessa dificuldade que nós estamos tendo em atingir as metas de cobertura vacinal. Conforme foi dito, nós temos que ter 95% de cobertura. Infelizmente, não estamos tendo e o risco de reintrodução de doenças já eliminadas, controladas e erradicadas do nosso meio é muito grande. E a campanha de polio adiada a sua finalização por mais dois meses e a gente não conseguiu atingir meta. Belo Horizonte conseguiu 80,2%. Uma cobertura muito boa em relação ao que foi atingido pelas demais capitais do país, mas não atingimos a meta 95%. Por que é importante essa campanha da polio? Por que é importante essa vacinação? Porque eu preciso ao mesmo tempo proteger um grande número de pessoas que aqueles que não foram protegidos adequadamente, aqueles que não são vacinados, são protegidos de uma forma indireta com essas campanhas de vacinação? Nós começamos a campanha com a vacinação oral, que é aquela que a gente deve muito a ela, mas ao longo dos anos é uma vacina que ela pode causar, assim como todo um medicamento pode causar um evento adverso, ela poderia um percentual muito baixo causar evento adverso nas crianças e o Brasil ao longo dos anos com altas coberturas vacinais já em 94 a gente recebeu já o certificado de erradicação da polio, quer dizer, país livre da circulação do polio vírus selvagem, a gente já pôde ao longo dos anos agora o Brasil já substituindo a vacina oral no primeiro ano de vida para vacina injetável e fazendo o seu reforço da vacina oral. Por que esse reforço da vacina oral ainda é importante? Porque nós não temos 100% de saneamento básico, nós não temos 100% de cobertura vacinal, então a vacina oral pode nos ajudar. O que aconteceu? Todo mundo deve ter ouvido falar da questão de Nova York, do caso de polio derivado do vírus vacinal. O que é isso? uma pessoa veio de um país onde se fazia vacina oral, ela tomou essa vacina em Nova York, ela eliminou esse vírus e uma pessoa de Nova York não protegida da polio, ela teve contato com isso, o vírus eliminado do meio ambiente e ela teve uma polio derivada do vírus vacinal. Então, o que aconteceu? Imediatamente Nova York já fez todo um processo de vigilância e de cuidado para que a doença não se instalasse no seu município ou no país. Aí, o que acontece? A OPS, a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, fez uma avaliação dos países das Américas e o Brasil ficou em segundo lugar, gente, abaixo do Haiti, com maior risco de reintrodução da polio ou pelo vírus selvagem ou pelo vírus derivado da vacina. Por quê? Porque nós não estamos cumprindo as metas da vigilância, da estratégia, quer dizer, todo caso de paralisia aguda e flácida em menores de 15 anos tem que ser notificado imediatamente, ele tem que ser investigado, eu tenho que fazer uma vacinação, buscar no contato deles se tem alguém que não vacinado para vaciná-lo, todo, eu tenho que ter todo um cuidado e nós não temos isso adequadamente no país, também precisamos melhorar nossas estratégias de atendimento e isso é uma emergência epidemiológica no país e a gente não tem, por isso o país, o Brasil, um país continental, ficou em segundo lugar, então, todos nós que estamos aqui estamos vendo a importância da vacinação para a gente evitar que essa, que tenhamos polio, quem tem uma idade como eu tenho, que eu já estou com 63 anos de idade, viu polio, tem um familiar com poliomelite que hoje sofre as sequelas, são dores, ele está com 58 anos mais ou menos, tem dores, teve uma vida toda restrita por conta de ter tido polio, numa época que a gente não tinha essas campanhas de vacinação, hoje a gente tem, hoje todos os profissionais de saúde estão engajados para fazer, para levar a vacina até a população, mas nós estamos também precisando de um retorno dessa população, que ela também venha aderir a gente, faça o possível para poder ir à unidade, ver como é que pode controlar e o trabalho, a união entre atenção básica e a imunização, ele é super importante, mas se a gente não tiver adesão da educação, nós não vamos conseguir chegar a todos os nossos adolescentes e as nossas crianças, Belo Horizonte também vacinou nas UMES, a vacina COVID das nossas crianças, e a gente teve, conseguimos vacinar muitas dessas crianças, mas e aquelas que não estavam nas UMES e que os pais não levaram para vacinar, então nós precisamos muito da adesão dos pais, adesão de toda nossa área de saúde, esse projeto pela reconquista das altas coberturas vacinais, é um projeto junto com da Fiocruz, Bil Manguinhos, junto com o Ministério da Saúde, com o PNI, com a ISBIN, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações, da qual eu faço parte e estou agora em meu terceiro mandato como presidente da Regional Minas Gerais. Além de que todo o trabalho que a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte pela imunização, ela tem se prestado, a gente tem tido uma adesão muito grande das nossas, dos responsáveis, da secretária, agora secretária, o secretário antes, que era o Jackson, para a gente poder tentar conseguir melhorar as nossas coberturas vacinais, mas sozinhos nós não fazemos nada. então eu fiquei, quando fui chamada para vir, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que aqui é um momento assim, quando a gente vê que o político está interessado, está querendo ajudar, isso é muito importante para nós, isso para nós, profissionais, que trabalhamos há tanto tempo nisso, isso nos dá um alento e dizer, eu posso aposentar feliz, porque é tudo que eu estou, eu quero, já estou quase na hora, e assim, muito feliz, a gente precisa muito desse apoio. Sem união, nós não vamos conseguir melhorar essas coberturas, e a união tem que ser em todos os níveis, gente, inclusive a responsabilidade da própria população. Obrigada, estou à disposição. Sandilha, nós que agradecemos sua presença e participação conosco, eu passo agora as considerações da Marcela Ferraz, que é diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde, aqui representando o secretário e a secretaria no nosso debate. Bem-vindo, obrigada pela presença, com a palavra para as suas considerações. Bem, bom dia a todos e todas. Gostaria já de iniciar agradecendo a oportunidade, como a Jandira colocou, é um espaço bastante importante para a gente trazer essa discussão, que é um dos temas prioritários para nós hoje em saúde, que é a questão das coberturas vacinais. Então, é um problema que não é só da saúde, da educação, é de toda a sociedade. Então, a gente ter essa oportunidade de trazer esse debate é de extrema importância e relevância para a gente. Então, desde já, o nosso muito obrigado por esse espaço. E, para a melhor condução, aqui nós trouxemos para embasar nossas discussões uma pequena apresentação, apresentando alguns dados com relação a esse cenário, que é bastante preocupante com relação às coberturas vacinais em Minas Gerais, como já foi colocado pela Jandira, pelo doutor Akira, não é restrito ao nosso estado, infelizmente, é uma situação nacional e mundial que a gente observa. E também mostrar um pouquinho do que nós temos feito com relação às estratégias para tentar reverter esse cenário e subsidiar essas discussões para ver que caminhos, que outros caminhos a gente pode tentar buscar em conjunto. Então, próxima, por favor. Bom, a imunização é uma das grandes conquistas em saúde pública dentro da história da humanidade e é uma ação prioritária e efetiva da atenção primária à saúde. Os programas de imunização contribuem para a melhoria da qualidade e o aumento da expectativa de vida mundial em virtude da redução do controle e da erradicação de doenças imunopreveníveis. Entretanto, como já foi colocado aqui pelos meus antecessores, desde 2015, 2016, a gente observa no cenário nacional uma redução importantíssima nas taxas de cobertura vacinal com quedas de 10 a 20 pontos percentuais. Então, desde então, a gente está sob risco intenso de ressurgimento, de recrudescimento de doenças que até então estavam controladas. Próximo. Esse gráfico, nós temos utilizado muitas das nossas discussões dentro da Secretaria de Estado com nossos pares dos municípios, os regionais de saúde, e ele traz as coberturas vacinais num cenário do Brasil de 1980 a 2021. Então, o que ele nos mostra? No início do gráfico, nós temos embaixo os períodos de tempo, a gente vê uma ascensão da cobertura vacinal no início, que vai desde o início da década de 80 até meados dos anos 90. Então, a gente tem uma elevação da cobertura vacinal, haviam poucas vacinas naquele momento e ainda tinha um cenário de alta incidência de doenças infecciosas. Passados esse período de meados, meados dos anos 90, a gente passa por uma estabilidade com altos níveis de cobertura vacinal, a inserção de novas vacinas dentro dos programas de imunização e uma queda no registro dessas doenças infecciosas. Só que, infelizmente, a partir de 2015, a gente observa ali no final do nosso gráfico uma queda brusca da cobertura vacinal e o aumento das doenças infecciosas. Então, esse cenário é bastante discutido e bastante trabalhado dentro das nossas realidades de serviços de saúde. Próximo. Então, como que está a cobertura vacinal no Estado de Minas Gerais? Próximo. Esse gráfico, essa figura, é um mapa de classificação de risco dos municípios de Minas Gerais, dos nossos 253 municípios, e ele trata sobre a questão do risco do retorno de doenças imunopreveníveis. Então, é uma informação que foi atualizada agora em 2022 e também é uma base bastante importante para a gente traçar as nossas estratégias de atuação. Então, ele faz uma avaliação das coberturas vacinais, da homogeneidade dessas coberturas e classifica cada um dos nossos municípios quanto ao risco da reintrodução dessas doenças. Então, como vocês podem observar, a grande maioria dos nossos municípios, eles estão na cor laranja, que indica um risco alto da reintrodução dessas doenças imunopreveníveis. Então, praticamente 90% dos nossos municípios estão nesse cenário e esse é um cenário de extrema alerta e de extrema importância para a gente discutir e trabalhar dentro do nosso Estado. Próximo. Dentro das estratégias que são da rotina, do trabalho, dos serviços, a organização das ações de imunização ocorre de duas maneiras. Então, a gente tem as grandes campanhas de vacinação, que são estratégias pontuais, temporárias, onde a gente faz um chamamento especial a alguns públicos específicos para que, em um curto período, a gente consiga elevar a cobertura vacinal para determinadas vacinas. E, além disso, ao longo de todo o ano, a gente tem a vacinação de rotina, que é disponível de maneira gratuita e de acordo com os públicos-alvos estabelecidos pelo Ministério da Saúde dentro do Programa Nacional de Imunizações. Então, vou trazer alguns resultados das nossas campanhas de vacinação e da vacinação de rotina, para que a gente entenda um pouco do cenário que a gente está lidando com relação às coberturas vacinais. Próximo. Então, dentro do ano de 2022, foram muitas campanhas. Então, foram cinco campanhas que foram realizadas. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid, que, na verdade, não acabou, começou no princípio do ano de 2021 e vem desde então de maneira contínua sendo realizada com a inserção de novos grupos. A Campanha Nacional de Seguimento contra o Sarampo, a Campanha contra a Influenza, Poliomielite e a Campanha Nacional de Multivacinação. Próximo. Esse aqui é o nosso vacinômetro pediátrico, que é a maneira como a Secretaria de Estado divulga as informações referentes à vacinação contra a Covid-19. Então, a gente traz aqui, chama atenção para a cobertura vacinal pediátrica da primeira dose, que está em torno de 62% e da segunda dose de 44%. Então, hoje, a vacinação contra a Covid-19, está disponível para toda a população acima de 3 anos de idade e, mais recentemente, a gente já teve a divulgação pelo Ministério da Saúde de que serão inseridas as crianças de 6 meses a 2 anos de idade com comorbidades. Então, a gente chama atenção porque ainda temos um contingente bastante importante de crianças que precisam receber a primeira e a segunda dose contra a Covid-19. Próximo. Com relação à Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que já foi concluída, nós temos vários grupos prioritários para a vacinação contra a influência. Eu trouxe só o recorte do nosso público de crianças, que, para essa vacinação, são os menores de 5 anos de idade, onde nós conseguimos uma cobertura de 74% para as crianças e a cobertura geral para a Minas Gerais de 78%. Ficamos abaixo da meta preconizada de 90%. Próximo. A campanha de seguimento contra o sarampo também já foi concluída. a meta para as crianças era de 95% e a nossa cobertura em Minas Gerais foi de cerca de 68%. Próximo. A cobertura vacinal da campanha contra a poliomielite, que a Jandira abordou muito bem aqui, falando que o nosso público-alvo para essa campanha era o reforço das crianças menores de 5 anos de idade. Eu chamo a atenção para essa última barra do gráfico. A gente tem aqui a distribuição da cobertura para as nossas unidades, 28 unidades regionais de saúde, onde nós vemos que a cobertura para Minas Gerais foi de 84%. Então, foi uma cobertura relativamente alta, mas, infelizmente, também não atingimos a meta preconizada de 95%. E essa campanha foi concluída no final de outubro, mas reforçamos que a vacina permanece disponível nos unidades de saúde para a população que é alvo dessa vacinação. Próximo. Trazendo, então, concluídas essas informações com relação às campanhas de vacinação, a gente fez um pequeno recorte com relação à vacinação de rotina, que é aquela que fica disponível ao longo do ano nas unidades de saúde e compõe esse calendário do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, 18 vacinas para crianças e 7 vacinas para os adolescentes. Então, é uma gama bastante importante, um número bastante importante de vacinas que estão disponíveis de maneira gratuita e que nos protege de uma série de doenças que são de extrema gravidade. Então, é bastante importante a gente divulgar a disponibilidade dessas vacinas para que realmente toda a população tenha acesso e conhecimento sobre elas. Próximo. Trazendo um recorte aqui sobre a vacina meningocócica em adolescentes, aqui a gente tratando o público de adolescentes, que a gente até então trouxe informações de crianças, é uma das sete vacinas que pode ser utilizada por essa população. Eu chamo atenção para a última barra, essa barra em roxinho, que mostra que, em uma série histórica de 2017 a 2022, essa nossa cobertura acumulada, ela está em torno de 67%. Então, essa barrinha laranja que tem, essa linha laranja que tem em cima, ela mostra qual seria a nossa meta desejável. Então, estamos abaixo da meta desejável para essa vacina que nos protege de uma doença que é bastante séria. Então, também abaixo da cobertura preconizada. Próximo. trazendo também o recorte da cobertura vacinal acumulada de vacina contra HPV em meninas, aqui olhando só para a primeira dose, que é uma vacina de duas doses, a gente chama atenção para as barrinhas em verde. Então, aqui na faixa etária de 9 a 14 anos, nós estamos abaixo da linha laranja, da nossa meta de 80%, com uma cobertura de cerca de 69%. E, quando olhamos as faixas etárias maiores, de 15 a 26 anos, é uma cobertura de 36%. Então, é mais uma vacina que está disponível para esse público e que a gente chama atenção da importância da vacinação. Próximo. Trazendo aqui, a gente sempre discute muito quais são os possíveis fatores que estão causando essa queda nas nossas coberturas vacinais. E a gente chama atenção para esse modelo teórico que foi publicado em 2011, mas que ainda é muito atual. E sempre discutimos no contexto de tentar entender, por exemplo, a vacinação de adolescentes e o que a gente pode fazer para intervir sobre esse cenário. Então, através desse modelo teórico, foi demonstrado que existem muitos motivos que estão relacionados ao próprio usuário, ao adolescente. Então, pelo fato de ele ter uma boa saúde, muitas vezes, ele não acessa os serviços de saúde, isso acaba impactando no seu acesso às vacinas. Muitos adolescentes e familiares não estão cientes da necessidade de vacinação. E a gente tenta trabalhar muito essa questão por meio das campanhas de educação e saúde, campanhas de divulgação com relação à importância e à disponibilidade das vacinas. Inclusive, temos uma campanha que será lançada nos próximos 15 dias que visa a população em geral mostrar, trabalhar essa informação. A questão da não educação e saúde nas escolas, que a gente tem que trabalhar em uma parceria muito forte com a Secretaria Estadual de Educação, que a Fabiana depois vai, com certeza, detalhar um pouco das nossas ações conjuntas e que a gente entende que é prioritário realmente esse espaço de troca entre saúde e educação para reverter esse cenário. Além disso, temos os motivos relacionados aos profissionais que prestam atendimento aos adolescentes. A gente tem um projeto que eu vou detalhar um pouquinho sobre ele, que trabalha muito a questão dos profissionais de saúde para tentar reverter esse cenário, bem como a questão da organização dos serviços de saúde e as estruturas sociais, que também é trabalhada nesse projeto de reversão das coberturas vacinais. Próximo. Então, diante do exposto, para a gente garantir que os adolescentes e também as crianças recebam a administração adequada das vacinas, é necessário que a gente adote estratégias mais amplas do que as utilizadas para a imunização de crianças pequenas, que os pais costumam levar, têm uma suidade maior no serviço de saúde para vacinação. Entre as estratégias que têm sido testadas e comprovadas, a mais importante é o aumento do acesso dos adolescentes aos serviços de saúde, com a integração orgânica desses serviços aos meios de convívio e sociabilidade dos adolescentes. E também já foi evidenciado por esses autores que essa integração com a educação é fundamental, incluindo a adoção de campanhas de vacinação em ambientes escolares, que têm tido ótimos resultados, como a Jandira muito bem exemplificou, trouxe o exemplo de Belo Horizonte, que a gente tem observado também em outros municípios e que tem sido realmente importante na reversão desse cenário. Próximo. Então, a Secretaria Estadual de Saúde, em conjunto com a Secretaria Estadual de Educação, ela tem estimulado a vacinação nas escolas. Como eu falei, a Fabiana vai trazer um pouco dessa atuação conjunta. A gente atua em conjunto na perspectiva do programa de saúde da escola, para fortalecer essas ações de imunização, desenvolvendo parcerias, desenvolvendo documentos técnicos voltados para os profissionais, tanto de saúde quanto de educação, próximo, mas também voltado para os pais e familiares, que a gente entende que esse espaço da escola pode nos ajudar a alcançar esse público. Então, aqui são alguns exemplos, pode passar ao próximo. E, assim, o que nós temos feito de diferente? Como já foi discutido aqui, a gente tem visto que as nossas estratégias, seguindo simplesmente os protocolos e o que é preconizado, a gente não tem conseguido atingir as coberturas que são propostas. Então, a gente traz aqui um recorte de um projeto, a exemplo do que o doutor Akira apresentou, do que está sendo desenvolvido pela Fiocruz. Nós temos um projeto estadual que começou no final do ano de 2021, que visa o aumento das coberturas vacinais. Ele tem um recorte para crianças menores de dois anos de idade, mas a gente entende que, quando a gente trabalha um determinado ciclo de vida, como, por exemplo, as crianças, a gente acaba trabalhando os serviços de saúde e acaba atingindo os outros ciclos, os adolescentes, as famílias, os idosos. Então, a gente começa esse recorte com dois anos de idade com uma perspectiva de ampliar para os outros ciclos de vida, mas a gente sabe que nós vamos conseguir bons resultados para adolescentes e para as demais faixas etárias. Esse é um projeto que está sendo desenvolvido em parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Universidade Federal de Minas Gerais. E a gente chama que é uma pesquisação, porque, além de observar, de colher informações, a gente está efetivamente atuando, como eu vou mostrar para vocês o que está sendo desenvolvido. Próximo. Então, por meio desse projeto foi feito um diagnóstico, aquela classificação de risco, e a gente identificou quais são as áreas mais críticas dentro do Estado de Minas Gerais. Então, administrativamente, dentro da Secretaria, nós temos 28 unidades regionais de saúde e foram elencadas aquelas oito unidades regionais que apresentavam um cenário mais crítico com relação à cobertura vacinal. Então, para cada uma dessas unidades regionais de saúde foram realizadas oficinas presenciais, porque a gente entende que, nesse momento, tem que chamar as pessoas envolvidas. Então, tem a participação dos gestores, das equipes municipais envolvidas no processo de vacinação, atenção primária, imunização, regionais de saúde, os conselhos municipais de saúde, COSEMES, os parceiros internos que são externos, que são entendidos como importantes no território, universidades, ONGs, instituições. Então, a gente abre esse espaço para que os municípios possam chamar esses parceiros. Então, foram desenvolvidos, só que, no final das contas, foram abrangidos um número maior de unidades regionais do que as oito inicialmente previstas. Então, foram 19 unidades regionais de saúde que participaram, atingimos com a participação de 463 municípios até o mês de novembro e com quase 1.800 participantes. Então, a gente fez uma grande discussão nessas oficinas locais, essa discussão para tentar entender quais são os fatores do nosso território que estão interferindo nessa cobertura vacinal, no não alcance da cobertura vacinal. A partir dessas discussões, foram elaborados nas oficinas os planos de ação municipais, com a participação desses atores todos e com ações práticas da gente entender quais são os recursos financeiros que a gente tem disponível no município, que ele pode empregar na melhoria das ações, que ele tem que desenvolver ações fora da unidade de saúde, que ele tem que fazer uma busca ativa, vacinação extramuro, enfim, todos os problemas que foram elencados na discussão, eles têm que ser contemplados nesse plano de ação e, passado esse período dessa primeira oficina, é dado um tempo para que esses municípios trabalhem no seu território e, agora, nós estamos já retornando para o processo de monitoramento, onde nós estamos observando os resultados que, por ora, são preliminares, por isso que a gente não trouxe, mas que a gente já observa uma melhora importante na cobertura de algumas vacinas. Então, a gente conseguiu sair de um cenário crítico com uma melhora nesses municípios que foram trabalhados. Próximo. Atualmente, o projeto está em fase de finalização do primeiro monitoramento dos indicadores e, como eu falei, já mostra uma melhoria dessas coberturas e do processo de trabalho nessas oito regionais de saúde que são prioritárias. Para o ano de 2023, a nossa estratégia é estender esse projeto para todas as 28 unidades regionais de saúde, fazendo essa sequência, essa metodologia de ir ao território, de fazer os planos de ação municipal, de fazer esse monitoramento e também estreitar essa parceria com a secretarista do Aldo Saúde e o Programa Saúde na Escola, para que a gente possa, inclusive, incluir os adolescentes, que é o nosso próximo ciclo, como a gente observa. É um grupo bastante crítico com relação às coberturas vacinais que a gente entende importante ser trabalhado já na sequência. Próximo. Então, aqui só há uma imagem de algumas das oficinas. Pode passar ao próximo. E, por fim, algumas outras estratégias que estão sendo desenvolvidas. A gente entende que a gente precisa mobilizar muito os trabalhadores de saúde, além de mobilizar a população por meio de campanhas, de fazer esses espaços de discussão, de levar a vacinação para fora das unidades de saúde. A gente também trabalha muito a questão do aperfeiçoamento dos trabalhadores de saúde, das capacitações. Então, há cerca de 10 dias, nós lançamos um grande curso EAD que vai atualizar 4 mil profissionais trabalhadores das salas de vacina. Então, a ideia é que eles possam se atualizar tecnicamente, mas também entender seu papel, trabalhar questões como, por exemplo, quando uma família vai levar uma criança, que eu tenho que trabalhar, verificar o cartão dos outros membros da família, que eu tenho que disponibilizar, que eu não tenho que olhar só a vacina que ele foi tomar, que eu tenho que olhar todas as outras vacinas, ver se ele está em dia, trabalhar essas questões de educação. Então, a nossa perspectiva é que, em breve, a gente tenha a formação, então, a conclusão desse curso, com 4 mil trabalhadores das salas de vacina. Para o ano de 2023, a gente vai trabalhar também os monitores das salas de vacina, com mais de 250 profissionais formados, para que nos ajudem nesse processo de acompanhar as salas de vacina, de fazer essa supervisão e verificar esse funcionamento. E, por fim, para finalizar, trago uma importante estratégia que foi lançada, se puder retornar, por favor, lançada recentemente, que é a ampliação temporária da vacinação contra a meningite C. Então, a gente fez uma questão que a gente também trabalha de muito observar esse cenário de risco. Então, a gente identificou que havia um cenário de risco para a questão da meningite C. Então, em conjunto com a Fundação Ezequiel Dias, nós fizemos uma proposta, um projeto, e apresentamos ao Ministério da Saúde para que a gente pudesse fazer essa ampliação temporária da vacinação e foi autorizada. Então, é uma estratégia exclusiva do Estado de Minas Gerais, que foi autorizada temporariamente, que a gente começou no dia 3 de novembro e que vai até fevereiro de 2023, onde nós vamos vacinar, além dos jovens e adultos de 16 a 30 anos de idade, trabalhadores de saúde nessa faixa etária, de educação, do ensino superior e técnico, estudantes universitários sem limite de idade. Por que esse público? Porque até 15 anos de idade a gente tem a vacina disponível dentro da rotina do SUS. E esse público foi entendido como um público de risco. Ele é portador, ele circula, tem uma grande circulação, então, é um cenário de risco. E sempre lembrando, quando a gente protege um determinado público, a gente acaba protegendo a população como um todo. A gente reduz a possibilidade da circulação dos agentes infecciosos e, com isso, a gente protege a nossa população como um todo. Então, pode passar. O próximo, mais uma vez, agradecer a oportunidade e dizer que esse momento é bastante importante para a gente. Como eu falei, a Fabiana vai, com certeza, detalhar um pouco das nossas ações em conjunto, mas colocar à disposição, reiterar nosso compromisso com essa pauta, dizer que é realmente prioritário para a Secretaria Estadual de Saúde. E muito obrigada. Nós que agradecemos a presença, a participação e a apresentação, são dados importantes para toda a sociedade e para os parlamentares também que têm aí informações necessárias para, a partir da Assembleia Legislativa, também o Poder Legislativo cumprir a sua parte. Eu vou passar agora para as considerações da Fabiana, Fabiana, que está aqui representando o secretário de Estado da Educação. A Fabiana caberá nos responder, então, como a educação contribuirá para que nós possamos cumprir as nossas metas e para que aquele mapa em laranja possa mudar de cor, de forma que a gente baixe o alto risco e a gente melhore a nossa proteção às crianças e adolescentes. Uma pergunta simples, Fabiana. Então, eu te passo a palavra para as suas considerações. Bom dia a todos e todas. Bem, deputada, reiterando aí a sua pergunta, e aí eu volto à fala da Jandira e volto também à fala da Marcela. A gente não vence esse baixo cenário de imunização sozinho. A gente trabalha em cooperação. A Secretaria do Estado de Educação, desde 2017, a gente tem feito articulações com a Secretaria do Estado de Saúde no sentido de melhorar a cobertura vacinal. Em 2017, a gente teve uma nota técnica em que foi lançada e divulgada em toda a nossa rede de educação, nesse sentido de fortalecer e de sensibilizar as famílias para a importância vacinal. Em 2019, com a situação da Covid, nós também reiteramos essa nota técnica, fazendo, inclusive, uns comunicados diretos para os pais, nesse sentido de sensibilizá-los em relação à questão vacinal. Em 2022, a gente reiterou também uma nota informativa sobre esse assunto. Como a Marcela falou, a gente tem algumas ações em parceria com a Secretaria do Estado de Saúde. Hoje, a gente tem um grupo intersetorial de trabalho no âmbito do Programa Saúde na Escola, que é um programa federal. Nós participamos, a atual coordenação desse programa é da Secretaria do Estado de Saúde, mas nós somos também bastante atuantes e estamos sempre juntos nessas discussões sobre a questão de saúde dos estudantes, porque a gente entende que a questão do desenvolvimento dos nossos estudantes, ela perpassa também essa questão de pensar o estudante como ser integral, como um indivíduo que precisa ter as suas necessidades básicas atendidas. Então, a questão de imunização para nós também é uma questão importante. Para 2023, a gente tem organizado, na revisão do PPAG, nós pensamos um recurso específico para a pasta das ações de saúde, e estamos guardando a aprovação desse recurso para o próximo ano. E também, no âmbito daquela semana que é prevista para o mês de abril, que é a semana de saúde na escola, a gente tentar, com a parceria da Secretaria de Saúde, a gente intensificar as ações para a formação dos profissionais e para a sensibilização dos estudantes e das famílias. Eu acho que seria isso. Muito bem. Nós vamos passar agora às considerações da Rita de Cássia, a Rita que é socióloga, membro da Comissão Articuladora do Fórum Mineiro de Educação Infantil. Mas, antes, me permita convidar mais uma mãe para participar aqui da mesa conosco. A Polly do Amaral, que é do Coletivo de Famílias da Escola Pública. Amparem. Falei certinho? Bem-vinda, Polly. Acompanhe a mesa aqui conosco. E agora, sim, eu passo a palavra à Rita para as suas considerações. Bom dia a todos, a todas. eu queria iniciar agradecendo a iniciativa da deputada Beatriz, que representa uma iniciativa importante no âmbito da educação. Quer dizer, educação discutindo saúde, discutindo prevenção, discutindo direito à vida. E também queria cumprimentá-la de um modo muito especial por sua expressiva votação, por sua expressiva votação, nos representando. Beatriz, isso é uma honra para nós e um grande desafio. O Fórum Mineiro de Educação Infantil é uma entidade, um movimento social que não tem financiamento, é uma militância política que se organiza em Minas Gerais, vinculado a um movimento nacional de defesa da educação infantil. Educação infantil é um dever do Estado, é a primeira etapa da educação básica, voltada para o atendimento e para o direito à educação de crianças, desde o nascimento até cinco anos de idade completa. Então, por que a nossa presença aqui? Porque a nossa luta da educação infantil, ela passa pelo direito à vida, ela passa pela proteção à saúde e pelo bem-estar. E, nestes últimos anos, nós temos, com o apoio de várias entidades aqui da mesa, que integram o Fórum Mineiro, lutado pela ampliação da cobertura vacinal das crianças. Eu não vou me repetir, acho que o doutor Akira foi muito feliz quando ele apresenta a complexidade dessa situação, que passa, inclusive, pelo desabastecimento, pela falta de vacinas. A Jandira colocou muito bem a situação específica, assim como a Marcela, das crianças de zero a cinco. Os dados, inclusive, elas não atingem, elas estão sempre abaixo das metas estaduais, das metas nacionais. Quer dizer, tem uma especificidade dessa criança, desse bebê, que depende do adulto para ter a sua vida protegida. Lembrando que a vacina não é o único mecanismo de prevenção e de proteção. A alimentação, o bem-estar, a educação dos pais, enfim, há uma complexidade de mecanismo que a educação tem o dever de garantir. Por isso, essa iniciativa da Beatriz no âmbito da educação é muito relevante, porque, muitas vezes, essa conversa fica restrita como um dever da saúde. Isso é um equívoco. Lembrando a vocês, a própria audiência, ela se intitula cobertura vacinal na rede de escolas estaduais. Mas nós temos que estar muito atentas, que é muito além disso, essa audiência, esses projetos de lei têm que abranger todas as redes municipais, públicas e privadas, privadas comunitárias, privadas filantrópicas, confeccionais e as particulares. Nós estamos aqui discutindo um direito à educação que tem dever com a saúde. Lembrar que, além das crianças de zero a cinco terem, hoje, a pior situação em relação à cobertura vacinal, lembrar que, em relação à COVID, ainda não está aberta a vacinação a partir de seis meses de idade a três anos, apenas para as crianças com comorbidades. Então, isso é muito grave, porque nós estamos desprotegendo os mais vulneráveis, os mais fragilizados, que são os bebês e as crianças até três anos. Então, a minha participação aqui, ela pretende, ela tem como compromisso destacar o papel da educação e destacar a gravidade da situação das crianças de zero a cinco anos de idade. Elas têm uma especificidade e, nesse sentido, deputada, na redação desses projetos, nós precisamos estar alertas a essa especificidade. Esse direito não está restrito, ou o dever do Estado não está restrito à rede estadual, que é uma rede que não atende educação infantil, não atende creche para escola e não está restrito, por exemplo, à obrigatoriedade do cartão de vacina ou do certificado de vacina em relação aos bebês é uma condição necessária, mas não indispensável, porque essa criança pequena ela depende de um adulto. Então, qual que é a ideia do projeto? É exigir para que a educação cumpra o seu papel formador com a família da família viabilizar essa vacina, porque, senão, nós vamos restringir direito, nós vamos condicionar direito e direito não tem condições. Então, a educação é um direito que abre direitos, que acessa outros direitos. No mais, agradecer demais a oportunidade de estar aqui com companheiras tão importantes do Conselho de Saúde, da Secretaria, da Defensoria, da Vigilância, e nos colocar à disposição do mandato e dessa luta para aprovar esses projetos e melhorar a nossa cobertura vacinal, que, historicamente, nunca esteve tão ruim como é hoje no Brasil. Muito obrigada, Beatriz. Boa sorte para a nossa luta. Muito obrigada, Rita, obrigada pela gentileza também das palavras em relação ao nosso mandato. Nosso mandato segue aí fazendo, sendo instrumento das lutas necessárias para a política a serviço do bem comum. eu quero convidar agora a Mariana, Mariana, que está conosco virtualmente, Mariana é professora da rede privada, mãe de alunas e mestranda da área de pedagogia e psicologia. Mariana, bem-vinda, obrigada, com a palavra para as suas considerações. Bom dia, vocês me ouvem bem? Sim. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, parabenizo a iniciativa e eu falo em nome das mães, representando especificamente o grupo Mães ProVacina, mas participo de outros coletivos que militam pelos direitos das crianças, que a gente sabe que são negligenciados na nossa sociedade. E eu queria começar dizendo que antes de receber as minhas doses de vacina contra a COVID e eu já recebi quatro doses, assim como a maioria dos adultos, eu tinha muito medo de me contaminar. E mesmo depois de vacinada, eu sigo me cuidando. Afinal, a proteção da vacina contra a COVID longa parece não ser tão alta como é para casos graves. Como mãe, eu tenho um casal de gêmeos de quatro anos, eu sempre tento manter a mesma ética que tenho com o meu bem-estar para eles. E por isso, evitar a contaminação deles antes de se vacinar nunca foi algo que eu relativizei, mas mantive como um compromisso. Então, nós ficamos muito tempo com restrições sérias no nosso convívio social. E eu não fiz isso sem preocupação, pois eu sei que nos primeiros anos de vida a criança desenvolve habilidades, competências, reconstrói conhecimentos, cria, recria e desfaz várias hipóteses sobre o outro, sobre si mesmo e sobre o mundo. Então, por isso, eu sabia que privá-los do convívio social, de experiências no mundo traria consequências. O importante estudo do Departamento de Fisiologia do Laboratório de Neurociência e Educação da Universidade Federal do Paraná destaca que há uma intensa interação entre a estimulação precoce via órgãos dos sentidos e as cargas genéticas. Como consequência, produzem um efeito decisivo no desenvolvimento cerebral da criança com impacto de longa duração na fase adulta. O desenvolvimento do cérebro humano é mais do que natureza, patrimônio genético versus criação, vivência no meio ambiente e cultura, mas uma substancial ênfase na interação. sabe-se que se desenvolvem muitas habilidades ao longo da vida. Contudo, na infância, há períodos sensíveis de desenvolvimentos específicos e que fazem das crianças esses seres que são como crustáceos que têm a difícil tarefa de digerir as sobras do mundo adulto e transformá-las em novos nutrientes para o futuro. Nesse período, as experimentações proporcionadas em especial na interação com amigos e o mundo, como destaca a neurociência, a criança encontra a possibilidade de emancipação intelectual e afetiva, ou seja, são reais os impactos do isolamento no desenvolvimento das crianças e em função da morosidade na liberação ou compra de vacinas, muitas famílias seguem uma rotina super restrita enquanto os adultos já vivem suas vidas normalmente há muito tempo. Meu desespero frente à passividade do poder público foi tão grande que busquei outros meios e felizmente consegui inscrever meu casal de gêmeos no estudo clínico da Pfizer. No dia 15 de junho, que foi a data limite, eles ingressaram nesse estudo e foi exatamente esse o dia que a vacina foi aprovada nos Estados Unidos. no dia 4 de julho, foi quebrado o cego do estudo e eu tive a grata notícia que eles já tinham tomado a primeira dose. Fiquei bem emocionada. E no dia 29 do 8, eles receberam a terceira dose. A Coronavac foi aprovada no Brasil para crianças de 3 e 4 anos no dia 13 de julho. contudo, o acesso às doses para a faixa etária não tem sido algo fácil. Por exemplo, as crianças de 3 anos residentes em Belo Horizonte só foram convocadas para a primeira dose no dia 28 de setembro. Ou seja, meus filhos já estavam com 3 doses e os amigos ainda nem tinham tido direito à primeira dose de proteção. Segundo dados do DataSus, somente 13,9% das crianças de 3 e 4 anos tomaram a primeira dose e 4,2% a segunda dose nessa faixa etária para a COVID-19. Outras famílias caíram nas mentiras sobre a vacina e a não gravidade da doença em crianças e estão expondo as crianças à contaminação pelo vírus. Muitas delas já foram contaminadas mais de uma vez e por isso estão expostas à morte e à COVID-19. A COVID-19 mata crianças e em 2020 e 2021 foram 539 mortes de crianças de 6 meses a 3 anos. Sendo que em uma década todas as outras doenças preveníveis por vacina, tétano, qualquer luz, tifiteria, mataram 144 crianças. A média de mortes é de uma criança com menos de 5 anos a cada 2 dias no Brasil. Já temos 52 dias da aprovação da vacina da Pfizer, sem perspectiva de vacinar as crianças sem comorbidades, que representam 40% dessas mortes. As crianças de 5 a 11 anos ainda não tiveram acesso à terceira dose, mesmo já tendo sido recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria desde julho. Além disso, as redes de mentira que contam inclusive com a participação de médicos, seguem influenciando responsáveis pela hesitação em relação à vacinação e é preciso construir meios mais efetivos para que as crianças tenham seu direito à saúde garantido. Hoje, estamos aqui mais uma vez e o cenário de desrespeito com as crianças e seus direitos não mudou. As mortes evitáveis por vacina já liberada pela Anvisa continuam acontecendo. Muitas crianças seguem tendo uma vida de restrição, sendo que já podiam estar vacinadas. Não há justificativa para tamanha negligência e por isso a sociedade civil tem se mobilizado para pressionar o poder público no cumprimento do artigo 227 da Constituição Federal que estabelece os direitos fundamentais de crianças e adolescentes sem prejuízo de outros direitos fundamentais dirigidos aos adultos. O investimento normativo que o texto constitucional faz nessa camada da população se justifica no fato de serem pessoas em desenvolvimento que devem ser protegidos enquanto vivem essa fase da vida em razão da relevância dessas experiências na formação de sua personalidade. É isso que justifica o fato desse dispositivo da carta maior determinar que são prioridade absoluta. Não apenas porque são os adultos do amanhã, mas porque a infância e a adolescência são fases da vida que devem ser protegidas e promovidas como fins em si mesmas para que possam ser permeadas o tanto quanto possível de experiências positivas que vão marcar para sempre a trajetória desses pequenos. Então, pergunto, é possível garantir os estoques da Coronavac para 4 e 5 anos, 3, 4 e 5 anos? Se o governo federal não mandar, o governo de Minas poderia comprar direto do Butantan? Minas Gerais pode comprar doses pediátricas de 6 meses a 3 anos, pelo menos até o final desse ano? Como tem sido feita a cobrança do cartão de vacina nas escolas e o acompanhamento daquelas crianças cujos responsáveis não estão cumprindo sua função e negando o acesso à vacina? E como tem sido trabalhado dentro de materiais didáticos e conteúdos curriculares a conscientização sobre a importância da vacina com os próprios estudantes? É possível fazer isso desde o ensino fundamental e até mesmo no infantil. São coisas que precisam ser consideradas e estar cada vez mais presentes dentro da escola e no dia a dia das crianças e adolescentes. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Mariana, nós que agradecemos sua presença, participação, os questionamentos. Nós vamos agora passar a palavra para a mãe de aluno também do membro do movimento coletivo Mães Prova Assina, Tatiana. Tatiana, agradecendo sua presença conosco, te passo a palavra para as suas considerações. Bom dia. Bom dia. Agradecer a todas pela presença que é muito caro para a gente. Essa audiência segunda que nós estamos participando. Obrigada, Beatriz, novamente, que abraçou essa causa com a gente, porque nós estamos desesperadas. Eu acho que não existe outra palavra, porque, apesar da minha filha já ter dez anos e já ter feito as duas doses em dia, nas datas corretas, etc., nós estamos com um problema gravíssimo, porque muitas das mães estão sofrendo com a ausência da vacina, muitas das mães estão sofrendo com ataques até dos próprios maridos que são negacionistas e impedem a vacinação dessas crianças. Nós estamos sofrendo porque, mais uma vez, a gente está aqui para falar o óbvio, vacina salva a vida. Infelizmente, a fala de muitas pessoas que, inclusive, foram eleitas pelo povo, que vêm falar contra a vacinação das crianças, que espalham mentiras sobre a vacina, que, inclusive, como o Maris já disse, médicos, profissionais de saúde que se negam a ver a realidade dos fatos. As vacinas impediram que o massacre fosse maior neste país. Nós viemos aqui fazer um apelo, porque muitas das pessoas dizem que é só 0,04% das crianças que padecem de COVID. Mas 0,4%, se fosse na minha casa, era 100%. Eu só tenho uma filha. Mari tem dois, mas se fosse um dos filhos dela, é 100%. Porque um filho, ele é um tudo, ele não é uma parte da gente, como mãe, como família. Então, nós estamos aqui para cobrar. A gente veio aqui cobrar da Secretaria Municipal, a gente veio cobrar da Secretaria Estadual, a gente veio cobrar da Defensoria, a gente veio cobrar. A gente não está aqui somente para agradecer, não. A gente veio para cobrar dos deputados, das deputadas, do governo do Estado, porque não é certo, na boca de uma pessoa eleita, relativizar a vacinação. A vacinação de menores de idade não é uma opção. se foi aprovado pela Anvisa, pelos órgãos competentes desse país, que fizeram e deram sangue e estão sendo ameaçados de morte por pessoas que não acreditam em ciência, como Beatriz já disse, que transformaram ciência, dados, uma coisa muito bem feita, muito bem elaborada em opinião, nós não podemos ter opinião a respeito da vida das crianças. Então, eu trouxe aqui algumas provocações. em relação aos jovens que foi falado assim, vamos chegar na escola com esses jovens, vamos provocar dentro das escolas. Nós temos um problema seríssimo no Estado de Minas Gerais, que é evasão escolar dos adolescentes, porque, devido à nossa crise, devido à inflação altíssima, esses jovens estão deixando o ambiente escolar para ser bike boy, para fazer bico, para ajudar no sustento das suas casas. Nós sabemos a quantidade de mães fragilizadas, os vulneráveis dos vulneráveis, como Rita sempre disse, e essas pessoas precisam urgentemente de atenção. Essas crianças, esses jovens, eles não vão ser acolhidos dentro da escola porque eles não estão dentro dessa escola. Isso é gravíssimo. Aí eu trago mais também. A questão do transporte. Como nós não temos a vacinação em todas as unidades dos postos de saúde, nós temos muitos postos de saúde, como nós temos muitas escolas, mas nós não tivemos vacina de COVID em todos os postos, em todas as escolas. Por quê? Nós não temos mão de obra, nós não temos uma amplitude, nós não temos como acolher todos. e esse transporte é muito caro. Nós estamos passando por um momento que as pessoas precisam escolher se elas vão gastar 20, 30 reais para levar os seus filhos para vacinar, se elas vão almoçar. Isso é muito grave. Então, nós vamos ter que trabalhar nessa busca ativa através da saúde na escola, que, infelizmente, Estela não pôde estar hoje aqui, que é uma das mães do nosso grupo, que foi uma das precursoras da implantação de saúde na escola no município de Belo Horizonte. E hoje nós estamos engatinhando novamente no saúde da escola. Nós temos crianças, não só com déficit de vacinação, nós temos crianças que ficaram traumatizadas durante a pandemia, principalmente das redes públicas, que não têm acesso a um psicólogo, ao fonoaudiólogo e uma saúde ampla, não só a vacinação. Então, nós temos algumas questões, por exemplo, trabalho transdisciplinar, conselho tutelar, cadê a busca ativa dessas crianças? Por que nós precisamos saber por que essas mães não estão indo nos postos? O que está acontecendo? Será que nós não precisamos fazer um acolhimento, trabalhar a vacinação, não só com a educação, mas com a assistência social também? Por exemplo, os benefícios que o Estado, o governo federal e o município estão dando, sejam cestas básicas ou sejam a parcela, foram as duas parcelas no Estado, o auxílio emergencial, etc. Por que não tem mais a vinculação da necessidade de vacinação e a presença desses jovens menores de idade na escola? Precisamos voltar a ter um pensamento que assistencialismo não é só dar um dinheiro para a pessoa comer neste momento. essa pessoa precisa ter saúde e essa saúde vai sair muito cara mais para frente, porque uma criança que tem poliomielite, eu vou ler para... Desculpa, eu vou precisar fazer isso, porque nós fomos muito impactados com isso. Uma criança com poliomielite, ela pode ter problemas e dores nas articulações, isso está no site da Organização Mundial de Saúde. Pé torto, conhecido como pé equino, em que a pessoa não consegue andar porque o calcanhar não encosta no chão. Crescimento diferente das pernas, o que faz com que a pessoa manque e incline para um lado, causando escoliose, osteoporose, a gente está falando disso de criança. Paralisia de uma das pernas, paralisia dos músculos da falha e da declutição, o que provoca o acúmulo de secreção na boca e garganta, dificuldade de falar, atrofia muscular e hipersensibilidade ao toque. Eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ver ou conhecer uma pessoa que teve poliomielite. Eu tive uma tia que teve poliomielite, ela morreu aos 55 anos. Ela sofreu a vida toda, ela foi cadeirante, ela sofria dores excruciantes e não é uma coisa que nós queremos para nenhuma das nossas crianças. Eu tenho certeza que até aquelas pessoas que falaram mal da vacina durante o pico da pandemia, hoje, essas pessoas precisam rever o seu pensamento, rever a sua fala. É muito grave. A gente escutou pessoas eleitas pelo público vim falar que era fake news, que a criança não morre. Alguém aqui conhece uma criança que morreu de COVID? Porque eu conheço, porque no nosso grupo nós tivemos contatos com uma mãe que perdeu uma filha de oito anos sem comorbidade. Essa mãe era enfermeira, trabalhou durante todo o período da pandemia na linha de frente, ficou muito tempo ausente da filha, mas a filha precisava da mãe. E essa mãe passou COVID para essa menina. Agora, eu gostaria de saber para vocês o que seria da vida da gente se a gente perdesse um filho. Eu queria saber como é que essa mãe vai ficar, porque ela perdeu essa criança em fevereiro desse ano. Essa criança poderia ter sido vacinada em dezembro, atrasar em 45 dias a vacinação das crianças. Para quê? Para discutir se a terra é plana? Para discutir o quê? O que a gente quer? O que a gente quer dessas crianças? Porque é muito caro para nós, e principalmente no nosso grupo nós temos muitas mães que estão fragilizadas, que têm dificuldade de pagar o almoço, para pagar a janta, e não tem como transportar. Então, para a secretária, pessoal da secretaria estadual, para a secretaria municipal, nós precisamos fazer busca ativa. Não adianta mais ficar fazendo mapa, a gente já sabe onde é que está o problema, eu entendo que é o papel de vocês fazer isso, mas nós precisamos urgentemente cobrar carteira de vacinação dentro das escolas, pegar essas pessoas que são negacionistas, colocá-las em um banco de escola, que seja o caso, para elas participarem de palestras junto com a Fiocruz, com o pessoal do Butantan, com o pessoal da universidade, para saber essa informação, seja na escola pública ou na escola privada. Nós não podemos nenhuma vida a menos por conta de uma doença que tem vacina. Professor Naito Pinambás bate nessa tecla o tempo todo. Nenhuma criança que pode ser vacinada deveria estar padecendo de um mal que tem vacina. só para fechar sobre essa questão da escuta. Nós já estivemos na defessoria, já estevemos aqui na Assembleia, já fomos em vários fóruns, já estivemos em vários comitês municipais, estaduais, inclusive federais. E essa escuta é importante porque, se nós não sabemos quem é o nosso público, para quem que estamos atendendo, não vamos conseguir fazer um planejamento de vacinação. Por exemplo, chegou aos nossos ouvidos que os professores estão sendo atacados. Quando falam de vacinação dentro de sala de aula, porque aparece um pai lá, uma mãe, para reclamar, falar que viu no WhatsApp da tia ou no Telegram que aquela vacina vai... a criança vai ter autismo. noturnos nós sabemos de onde que veio essa questão do autismo. Então, é muito importante essa escuta. E eu agradeço demais a participação de vocês. E tem uma sugestão para o governo do Estado e para a Secretaria Municipal também. A comunicação visual de vocês precisa de uma ajuda urgente. É para ontem. Já que vocês estão fazendo parceria com a FMG, com as universidades, nós temos excelentes escolas de design, de comunicação, eu trabalho na área, então, eu posso afirmar. Vamos, gente, fazer um trabalho para jovem, em espaço de jovem. TikTok está aí para isso, Instagram está aí para isso. A gente precisa conversar com jovem nos espaços de fala dele. Por que não conversar com o pessoal do iFood ou desses outros aplicativos para abarcar esses jovens, para pedir vacinação deles também, para cobrar? Então, assim, a gente tem muito a ajudar. E nós, Mães para Vacina, a gente está aberta. Se vocês precisarem dessas dicas, inclusive, a gente tem o pessoal da frente da reabertura, a gente tem um site, chama reabertura.org, que a gente tem algum material lá. A gente realmente, nos últimos três meses, a gente não tem uma atualização tão forte, mas a gente tem muito material lá que pode ajudar. E a gente precisa conversar com as pessoas e sentar e olhar no olho dessas mães o que está acontecendo, porque muitas dessas mães, tanto de escolas particulares, que seria o meu caso, foram vacinar seus filhos escondidos. Porque a gente está vendo o mal que está sendo essas fake news. Então, o Ministério Público também, eu acho que deveria estar aqui para, da próxima vez, quem sabe, para a gente ver como é que a gente vai combater essas mentiras, porque é muito caro para nós isso, e isso está impactando diretamente no mundo inteiro essas mentiras. Então, agradeço novamente, Beatriz, muito obrigada, porque esse lugar de fala, esse lugar de escuta para nós, e principalmente, não por mim, mas por as mães que estão assistindo online, estão assistindo pela televisão, que elas não puderam comparecer hoje, porque elas estão trabalhando, estão escutando, trabalhando como doméstica, outra trabalhando, trabalhando no Uber e está escutando a gente. ninguém solta a mão de ninguém até essas taxas de vacinação estiverem a contento novamente. E é um... Muito obrigada, viu? Bom dia. Tatiana, muito obrigada, mais uma vez, pela presença aqui conosco. Eu vou passar agora as considerações da nossa convidada, que é a defensora pública, da defensora especializada da Infância e Juventude, Daniel, agradecer a presença aqui conosco, também agradecer a parceria que possibilitou, inclusive, a recomendação em relação à vacinação. Foi um processo protagonizado pelo coletivo Mães ProVacina, do qual nós participamos, e a defensoria pública teve um trabalho importante e necessário. Mas me permita, Daniel, antes de passar a palavra, já deixar aqui algumas questões. Quando nós finalizarmos, temos mais duas convidadas, também para escutarmos, mas nós vamos voltar para o governo, acho, Fabiana, notadamente para a educação, para nós conseguiremos pensar ainda alternativas que, no âmbito da Comissão de Educação, nós podemos propor à secretaria. Talvez mais medidas que nós consigamos atacar de forma concreta. A Tatiana fez bem esses questionamentos. Como é que nós vamos atacar aquele mapa para mudar aquela cor? Nós ainda precisamos. Eu estou passando por uma experiência muito dolorosa com a categoria, porque, quando as coisas não são conversadas, nós não temos como ajudar. Agora, nós estamos enfrentando em um edital de eleição para a direção de escola que excluiu metade da categoria de participar, porque uma recomendação do Ministério Público de abril, nós estamos em novembro, a recomendação foi de abril, que ninguém ficou sabendo. Porque, se nós tivéssemos tido acesso às informações, nós, no âmbito da Assembleia, poderíamos ter contribuído mais, poderíamos ter buscado mediações, poderíamos ter feito proposições, inclusive, aqui no âmbito da Assembleia, alteração de legislação. Não sei, a política é um lugar para mediar e transformar o mundo em algo melhor. Mas, como nada foi conversado, nós não temos acesso, não teve acesso às informações, nós estamos sob o impacto de uma medida que vai prejudicar todo mundo, mas que, se tivesse sido divulgada e se tivesse tido a divulgação por si só, nos daria condições de construir. Então, a Assembleia é um lugar importante de construção. Nossa possibilidade de construir ficou muito restrita, eu citei um outro exemplo, exatamente porque nós não tivemos acesso às informações. Não tivemos acesso. Fiquei dois dias pedindo, só tive acesso quando eu liguei para o promotor, porque, pelo governo, eu não consegui ter acesso à informação. Então, nós precisamos usar esse lugar aqui para melhorar a vida das pessoas. O zero vírgula qualquer número é vida. E o zero qualquer número na estatística é 100% na sua casa. A Tatiana fez esse alerta. a gente quer proteger todo 100% da casa de todo mundo. Ninguém pode perder a vida quando você já tem a vacina disponível, quando você já tem mecanismos de proteção. Então, como é que a escola pode melhorar o nosso desempenho na vacinação? Eu vou deixar isso para casa, porque nós vamos ouvir as nossas demais convidadas, mas é porque as audiências, elas precisam também gerar encaminhamentos. Não fica um evento por si mesmo, que por si mesmo é importante a escuta, é importante a fala, mas, e aí? O que é possível o Poder Legislativo fazer? O que é possível a Assembleia, a Comissão, ou individualmente um deputado? E o que é possível avançar? Porque, se nós estamos conversando, é porque o que está não é suficiente. Como é que a gente avança? Então, acho que esse para a casa que a gente vai fazer coletivamente aqui daqui a pouco, após ouvir as nossas demais convidadas. Então, Daniela, muito obrigada pela presença aqui conosco. Eu te passo a palavra para as suas considerações. Você tem a apresentação? Não. Bom dia a todas e todos. Cumprimento a todos aqui na pessoa da deputada Beatriz. Cumprimento muitos rostos já conhecidos. A gente já vem numa luta antiga, na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Eu aproveito para apresentar a coordenadoria estratégica de defesa dos direitos da criança e do adolescente da Defensoria. É um órgão novo. A gente não tinha ainda essa coordenação estadual. E, por meio dessa coordenação estadual e também da coordenadoria de tutela coletiva, que também é um órgão novo na Defensoria, foi que a gente teve a possibilidade de fazer essa atuação em parceria aqui e atendendo a demanda, a provocação que veio das mães mesmo. Então, explicando um pouco como foi essa nossa atuação, a gente foi provocado pelo grupo de mães e realmente era um momento delicado em que a gente ainda estava ali patinando na vacinação infantil contra a COVID. Então, a Defensoria estabeleceu uma estratégia de, ouvindo todos os atores, ouvindo todas as pessoas, de fazer algumas recomendações ao governo do Estado e aos municípios que são pertencentes a comarcas onde há Defensoria. Nós não estamos ainda em todas as comarcas do Estado, então a nossa ação não alcançou todo o Estado, mas foram cerca de 80 municípios que foram, receberam a recomendação com as orientações, com o material que já tinha sido compartilhado aqui por todos, e também foram agendadas reuniões ali individualmente com os prefeitos, com os secretários de saúde desses municípios para sensibilizar dessas outras ações que são necessárias para além dos protocolos de saúde. Justamente por tudo que já foi dito aqui, que, apesar de todo esse planejamento, toda essa estrutura que a saúde disponibiliza, nós ainda estamos com índices de cobertura muito baixos. Então, foi no dia 1º de agosto, nós estabelecemos o dia D da vacinação na Defensoria, e nesse dia foram oficiados todos esses municípios, e, a partir daí, começaram a ser agendadas reuniões com o prefeito, com os secretários de saúde, para que nós pudéssemos explicar, tentar sensibilizar, porque, muitas vezes, os profissionais da saúde ficam sabendo dessas campanhas, ficam sabendo dessas mobilizações, desses protocolos, mas, às vezes, os gestores não são alcançados. Então, por isso, nós fizemos questão de fazer essas reuniões e poder trabalhar com eles na construção de fluxos que permitissem uma melhoria desses índices. Muita coisa já foi dita aqui em relação a ações complementares para viabilizar o aumento da cobertura vacinal, mas algumas eu posso citar aqui, para não ficar repetitivo, uma coisa que eu acho muito importante é a gente sempre lembrar que a vacinação de crianças e adolescentes não é uma opção, é obrigação. E, se você não concorda com isso, você tem todo o direito de não concordar, precisa mudar a lei federal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá no parágrafo primeiro do artigo 14, está previsto que é obrigatória a vacinação de crianças e adolescentes como for recomendado, como estiver previsto no plano nacional, estadual, municipal de imunização. Então, se esse pai ou essa mãe não concorda com essa obrigatoriedade, enquanto isso for lei, ele continua obrigado, ele não tem o direito de descumprir. E o descumprimento dessa obrigação pode acarretar uma série de consequências, inclusive, acionamento judicial desses pais. nós temos histórico aqui no Brasil e já temos posicionamento tranquilo nos tribunais superiores de que o pai ou a mãe não tem o direito de privar o filho de um direito fundamental, que é o direito à vacinação. Então, muito foi dito que a vacina é uma faculdade, que isso não é obrigatório, pode até ser para os adultos, mas para crianças e adolescentes não é uma faculdade. Então, eu acho que um instrumento que a gente precisa se aprimorar, a Tatiana até levantou essa questão, e tinha aqui presente alguns conselheiros tutelares daqui de Belo Horizonte, não estão aqui agora, mas estavam até agora há pouco aqui, que são importantes parceiros nessa cobrança. Alguns itens que a gente tinha nas recomendações é que os municípios e o Estado também tornassem lei a apresentação do cartão de vacinação e para que, quando esse cartão de vacinação não estiver em dia e houver uma recusa desses pais em fazer a atualização, que fosse comunicado ao Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar possa fazer esse trabalho de sensibilização junto a cada família. a gente teve muitos municípios que aderiram a essa proposta, os conselheiros tiveram algumas dificuldades, como foi mencionado pela Tatiana também, professores têm tido esse tipo de dificuldade, os conselheiros também, com muitas pessoas dizendo que, olha, isso é uma invasão no direito da família, então, é preciso reforçar que não é uma faculdade, não é uma opção vacinar crianças, é uma obrigação dos pais, em primeiro lugar, mas do Estado como um todo e de toda a sociedade, então, todos que tiverem conhecimento de crianças que não estão sendo levadas para vacinação, têm o dever de comunicar, é uma forma de negligência, e isso pode ser comunicado até pelo Disque 100, é uma forma de negligência que leva a danos para essa criança, então é possível. É claro que essa ação do Conselho Tutelar, precisamos lembrar que o Conselho Tutelar não é polícia, o Conselho Tutelar não tem finalidade fiscalizatória, não vai ir de casa em casa olhar ali e tentar impor alguma penalidade, não é isso, a finalidade do Conselho Tutelar é viabilizar o acesso às políticas públicas, de promoção e proteção dos direitos da criança e do adolescente, mas, havendo a manutenção, a resistência, aquela orientação, as medidas protetivas que podem ser aplicadas pelos Conselheiros Tutelares, o Conselheiro Tutelar pode sim encaminhar esse caso para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para o ajuizamento das ações possíveis para a defesa do direito daquela criança em especial. esse tipo de ação tem que ser excepcional. A regra, realmente, é a gente trabalhar com a prevenção, com a conscientização, campanhas de conscientização dos pais é muito importante, então, esse projeto de lei que foi aprovado é fundamental, porque, de tudo que a gente ouviu aqui, me parece que não há grandes falhas ou grandes buracos na política pública de vacinação. Ela, minimamente, está disponível e a população é que não está acessando. Então, de fato, a gente precisa dessas outras estratégias para conseguir alcançar um índice melhor de cobertura vacinal. Eu gostaria de deixar aqui a disposição dos grupos de apoio às mães, enfim, e dos pais, da Assembleia, Especialmente da Deputada Beatriz, a Defensoria Pública como um caminho para fazer com que esse direito das crianças e dos adolescentes seja realmente efetivado. Não adianta só a gente ter boas leis, a gente precisa conseguir colocá-las em prática, e, muitas vezes, isso é mais difícil, muito difícil, porque envolve essa coalizão de diversos atores. Então, Deputada Beatriz, me parece que, nesse momento, a gente trabalhar com protocolos de atuação conjunto, da assistência social, especialmente do Conselho Tutelar, da educação e da saúde é fundamental. Então, a gente pensar nos fluxos dentro de cada município, de comunicação ao Conselho Tutelar, caso a caso. Não adianta a Secretaria de Saúde, no final do ano, mandar uma lista para o Conselho Tutelar com 400 crianças, dizendo que essas 400 crianças não foram vacinadas. Isso não é um fluxo possível de atendimento. Então, não há um fluxo estratégico. Isso tem que ser ali caso a caso. Até porque Conselheiros Tutelares, cada Conselho Tutelar tem, no máximo, cinco conselheiros, então, é impossível o atendimento de uma demanda assim, em volume. Eles trabalham ali no caso a caso. Então, nesse momento, a gente tem trabalhado com essa construção de fluxos para que a gente possa, de alguma maneira, para além da saúde e para além da educação, promover essa busca ativa. Por que esse pai não está levando essa criança para ser vacinada? Essas são as minhas contribuições. Eu fico aí à disposição para qualquer questionamento e sugestões e sempre manter esse diálogo aberto, porque, de fato, é muito importante a gente ouvir todas as pessoas. Quando a gente começou esse movimento, ouvir as mães foi muito importante, porque, às vezes, a gente tem mais facilidade de obter informações dos órgãos públicos, informações oficiais, mas, muitas vezes, é aquele 0,01% que a gente precisa trabalhar em cima dele. E, às vezes, ele não está aparecendo como deveria nas estatísticas. Então, fico aí à disposição. Muito obrigada. Eu agradeço a presença aqui da Defensoria. Eu queria fazer um pedido, Defensora, pudermos encaminhar a recomendação à comissão de modo que nós possamos disponibilizar dentro dos documentos desta audiência, que eu acho que aí todo mundo tem acesso, fica um lugar acessível para todo mundo, e mais um lugar, além da própria Defensoria. Então, eu queria fazer só esse pedido, que aí a gente se soma e na divulgação institucional de uma importante recomendação que foi construída num processo muito importante. Eu quero agora convidar a Glaucia, que é a primeira secretária da mesa diretora do Conselho Estadual de Saúde, para que também traga sua contribuição ao debate. Bem-vinda, com a palavra para as suas considerações. Bom dia a todas as pessoas presentes nessa audiência pública. Agradeço e cumprimento a Beatriz Cerqueira e parabéns pela votação recente, que nós ficamos muito felizes. Uma deputada altamente lutadora em defesa dos direitos de todas as pessoas, da educação, da saúde. de todos os direitos constitucionais que nós batalhamos durante as décadas, a partir de 70, 80, para que inseríssemos na Constituição Federal de 1988. É um tema relevante dessa audiência pública. Eu parabenizo também as lutas das demais pessoas participantes dessa mesa, que são a Jandira, a Fabiana, a Marcela, a Daniela Beletá, a Tatiana, a Mariana, a Rita, o professor Akira, que de forma remota, a Poli, e dizer que eu estou no Conselho Estadual de Saúde, primeira secretária da mesa, diretora, e nós temos travado uma luta incansável na defesa da ciência, da educação, da tecnologia, da saúde, como direito humano e dever do Estado, da saúde quanto direito humano, como está na nossa Constituição, para todas as pessoas e com orçamento adequado. Nós vimos agora recentemente no IPPAG, eu estive aqui semana passada, que houve uma redução do orçamento da saúde para 2023. Então, a nossa luta, ela é intensa e, assim, incessante. O Conselho Estadual de Saúde, nesse campo, tem travado uma luta permanente com relação à reconquista das coberturas vacinais e, principalmente, no período do COVID, nós fomos, inclusive, fomos obrigados para as ruas. Todas as pessoas tinham que estar em casa, se protegendo e protegendo as demais, nós tivemos que ir para as ruas, defender a Escola de Saúde Pública, defender a FUNED, porque queriam privatizar, juntar três instituições centenárias, que é o Hospital Eduardo de Menezes, a FUNED, que é uma indústria na área de vacinação e de medicamentos, e também a Escola de Saúde Pública, que é uma escola formadora de profissionais, formação de profissionais para o Sistema 1 de Saúde, extremamente importante para o Sistema 1 de Saúde e para toda a população mineira. Então, nós temos acompanhado esse processo de redução das coberturas vacinais com bastante preocupação, e sempre sugerimos à Secretaria de Estado da Saúde a intensificação nas redes sociais para estímulo à vacinação a partir de campanhas educativas, e também um plano para reconquistar essas altas coberturas vacinais e aumentar a capacitação de profissionais de saúde, porque nós sabemos que há uma alta rotatividade dos profissionais de saúde e precisamos sempre da capacitação de sala de vacina para que todos os profissionais de saúde tenham formação e sejam sensibilizados e consigam fazer isso no SUS. Então, eu queria falar um pouco de mim. Eu nasci antes da criação do SUS. O SUS, nós fomos para a luta na década de 80, 70, em defesa da saúde como direito humano e dever do Estado. Então, eu nasci antes do SUS. Eu tenho marcas de doenças que eu tive na minha infância e que, a partir da criação do SUS, as pessoas não precisam ter mais. Então, quem nasceu depois da criação do SUS não tem a dimensão do que é importante, de como é importante a defesa do SUS enquanto sistema público de saúde universal, com integralidade e uma atenção primária forte, porque a vacinação está dentro da atenção primária em saúde, nos centros de saúde. e no trabalho intersetorial com os demais setores, que é superimportante e interdisciplinar, com a educação, com a assistência social, com as demais políticas públicas. Então, a minha mãe, por exemplo, uma palestrante que perguntou quem é que tem alguém, conhece alguém que tem poliomielite. A minha mãe, minha mãe teve poliomielite, na época dela não tinha vacina, e ela, durante a vida toda, ela teve dificuldades, houve uma redução na funcionalidade, ela, por exemplo, a mão direita, o braço direito, ele não se mexia, então, ela teve que sobrecarregar, ela viveu a vida toda com uma sobrecarga de todo o lado esquerdo do seu corpo e teve muitas limitações, ela escondeu isso da gente a vida inteira, ela fazia tudo como se fosse, então, essa coisa me marcou muito, porque eu só percebi essa limitação dela, assim, eu já era adulta, ela fazia tudo o máximo que ela podia, sobrecarregava, as mulheres, normalmente, têm essa sobrecarga de trabalho por várias, tem o trabalho remunerado, o trabalho em casa, o trabalho de reprodução da vida, mas, assim, eu fiquei, assim, impactada quando eu tomei a consciência de como que ela sofria, para não mostrar, não demonstrar que ela tinha uma limitação com relação a essa doença, então, são doenças imunopreveníveis, que temos as vacinas para evitar, essas vacinas evitam mortes, a gente viu de como que foi importante a luta pela vacina aqui no estado de Minas Gerais, nós do Conselho Estadual de Saúde acompanhamos, a gente viu o governador pedindo para o vírus, que o vírus tinha que viajar, e o vírus viajou por Minas Gerais, a gente não precisava de ter esse tanto de mortes evitáveis, a gente não precisava de ter esse quantitativo de pessoas com COVID, porque a gente sabe quais são as formas de prevenir a doença, que é, não tem só a forma de ir para os hospitais tratar, mas antes tem as prevenções, que elas não foram realizadas de forma oportuna, e a gente sabe também que, por exemplo, a questão da poliomielite, ela é grave, há pouco tempo eu assisti, eu vi uma roda de conversa, que não só essas sequelas, mas que pesquisadores da UFMG mostraram que na vida adulta tem alguns incômodos que retornam da poliomielite, na fase adulta, é um pesquisador das doenças raras da UFMG, então, são gastos desnecessários, quando a gente investe em vacina, investe na produção delas, aqui a gente lutou para que a Funed tenha um orçamento de forma que ele possa produzir as vacinas para que a gente tenha autonomia, o SUS, o Estado de Minas Gerais tenha autonomia nesse sentido, a gente vê que essas políticas, elas não são valorizadas pelo atual governo, que se preocupa mais em privatizar o sistema de saúde. Então, a gente travou, tem travado aí, nós temos uma resolução contra a privatização, a privatização, ela faz mal para a saúde, ela faz mal para o SUS, a gente tem que ter um orçamento adequado para atender toda a população e é importante uma atenção primária forte, com vacinação suficiente para todas as pessoas. A gente vê que lá em 1996 o Brasil recebeu o certificado de eliminação da polio, mas recentemente tivemos notícia que teve um primeiro caso de polio no Pará. Então, temos que estarmos vigilantes o tempo todo e precisamos coletivamente incentivar, formar, estimular crianças, adolescentes, população em geral, numa narrativa em defesa da vacinação para a reconquista das altas coberturas vacinais. Eu trabalhei 30 anos no sistema de saúde, as coberturas. Há poucos anos atrás, eram mais de 80%, 90%. A polio, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele coloca que no mínimo 95%, e o pesquisador que mostrou aqui no início mostrou que está em 59%, então está bem aquém. Então, a gente precisa de fazer uma vacina para que a população retome a narrativa de defesa das vacinas, de defesa da vida, não podemos compactuar com as fake news e valorizar a ciência, a tecnologia, a ciência, a ciência, a educação, a saúde como direito humano para todas as pessoas. Então, continuemos na resistência e por valorização e aumento dos orçamentos para a educação, a ciência e a tecnologia. Isso é importante, porque precisamos reconquistar mentes e corações para a defesa da vacinação, a defesa da saúde enquanto direito humano e dever do Estado, e da vacinação para todas as pessoas. A gente vê que ainda tem um público que não teve acesso à vacina, e é um direito de todas as pessoas conforme a Constituição Federal de 1988. Então, agradeço a oportunidade, a Beatriz Serqueira e os demais aqui, por essa oportunidade de estar reforçando essa questão que é de extrema importância. Muito obrigada e um bom dia a todos. Alça, nós que agradecemos a presença e participação aqui pelo Conselho Estadual de Saúde, e eu convido agora para as considerações a Poli, do Amaral, que é idealizadora e coordenadora da Amparem BH. Bem-vinda, Poli. Oi, bom dia. Primeiro, agradecer pelo convite de compor a mesa aqui com vocês. Te parabenizar também, Beatriz, você nos representa muito. Ficamos muito felizes com a sua reeleição. E estamos confiantes que novos tempos estejam iniciando para derrubar todo esse negacionismo, a fome, essa perversidade que está reinando. Eu fico até emocionada porque realmente as famílias, as crianças, as mães é que estão sofrendo com isso, seja pela exclusão de todos os direitos, seja porque também estão sendo bombardeadas por essas notícias falsas e que as deixam também em uma situação de muita vulnerabilidade, muita opressão. Então, muita gente aqui falou antes de mim, já comentou sobre várias coisas. Eu sou a Poli do Amaral, sou mãe de três filhas, duas estudantes da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, no ensino fundamental, e uma do ensino médio na rede estadual. e estou há 15 anos fazendo essa luta pelas maternidades, infâncias, na defesa dos direitos das mulheres, da educação, do SUS, e por justiça social que engloba tudo isso aí. Eu faço parte de vários movimentos onde tem mãe, criança, educação, SUS, eu estou no meio, então, sou uma das idealizadoras da Amparem, que é uma coletiva de famílias da escola pública aqui de Belo Horizonte, que começou em 2017. A gente somou forças quando a gente teve um ataque na educação municipal da educação infantil, que teve redução de berçários, redução de jornada do tempo parcial, fechamento de turmas integrais, e a gente vem discutindo tudo isso. Na pandemia, também a gente se reuniu várias vezes, estudando os protocolos, tentando pensar como que a gente poderia garantir os direitos das crianças, a educação é um direito fundamental, e, ao mesmo tempo, que isso fosse oferecido com segurança, para a gente não enfrentar uma pandemia da forma tão desastrosa como foi. Eu também, recentemente, estava como conselheira municipal de saúde, coordenando a Comissão de Saúde das Mulheres do Conselho Municipal de Saúde. Então, a gente acompanhou muito também essa questão da vacinação, e aí quero trazer a preocupação que recebo comentários, relatos das mães diariamente, essa luta pela vacina, ela nunca parou, e agora a gente está vivendo um momento crítico novamente, com essa ameaça de uma nova onda, e a gente ainda não tem acesso à vacinação ampla, universal, para todos os grupos de todas as idades. E aí, aqui eu destaco, primeiramente, essa luta por vacinação lá começou quando ainda não estava disponível para crianças, mas já estava disponível para adultos, e as gestantes foram o último grupo a ser convocado à vacinação, e até hoje enfrentam uma série de entraves. Até hoje, em Belo Horizonte, é exigida a prescrição médica para gestantes se vacinar, o que é algo absurdo. A vacina, ela é um direito, ela tem que estar disponível, ela é a obrigação do Estado fornecer. E, depois que foi aprovado para as crianças, toda a dificuldade da chegada dessas doses, delas estarem disponíveis de fato, e aqui eu chamo a atenção que a gente precisa ter muito cuidado na hora de culpabilizar as famílias pela não vacinação. A gente sabe que, sim, existem pessoas negacionistas, negligentes, que estão sendo bombardeadas por notícias falsas, mas a gente sabe também que tem muita família que está numa situação muito precária, que está, em geral, mães solo, que estão na periferia, que estão buscando emprego, que não têm acesso à escola de tempo integral, que não têm com quem deixar a criança, que têm que organizar toda uma logística para chegar no centro de saúde naquele dia, com toda dificuldade, ah, não, esse centro de saúde aqui não está vacinando crianças, você tem que ir em determinado centro de saúde. E a gente sabe que esse é um problema do sistema como um todo, não é só com vacinação que acontece isso, recentemente, também, a gente está sem pediatras nas UPAs de Belo Horizonte, quando as mães chegam no final de semana em determinadas UPAs, não tem pediatria de plantão, tem que se dirigir a uma outra UPA distante daquela regional. Então, são várias dificuldades que as mães enfrentam e, até hoje, a gente tem que ficar batendo na mesma tecla que tem mais de ano que a gente está falando, que a vacina é direito, que a gente tem um alto índice de mortalidade materna e infantil no Brasil, não vamos atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável e a maior parte desses óbitos são por causas evitáveis. A mortalidade materna, a gente tem cerca de 95% por causas evitáveis e, durante a pandemia, o Brasil foi o campeão de morte materna por COVID. Em cada 10 óbitos do mundo, 8 eram de brasileiras. Além da vacinação ser importante para a gestante, para que ela própria tenha uma gestação tranquila, não tenha intercorrências, evite, inclusive, intercorrências mais graves com o bebê, que pode, inclusive, uma gestante com COVID ser acometida de um óbito fetal. É importante também que ela se proteja, porque, no puerpério, também a gente tem observado uma vulnerabilidade grande por questões fisiológicas, que a própria COVID interfere em todo o sistema imunológico, deixando a pessoa mais vulnerabilizada, mas também já tem estudos que mostram que o bebê que é gestado por uma mãe que se vacinou, ele também já nasce com alguma proteção, além da proteção que também adquire, pode adquirir pela amamentação. Então, quando a gente está protegendo as mães, quando a gente está garantindo os direitos das mães, das mulheres, a gente também está garantindo o direito das crianças. E aí eu queria também comentar que a maior parte dos óbitos de crianças também, abaixo de cinco anos, também está no Brasil. E que um terço dos óbitos de pessoas de zero a 19 anos são de crianças menores de um ano, que são muitas vezes acometidas por uma complicação tardia da COVID, que é aquela síndrome inflamatória multissênica, e que é uma consequência que às vezes pode acontecer e que nem sempre vai se verificar que está associada à COVID no primeiro momento. Então, acho que nunca é demais a gente reafirmar a importância da vacina. E o que eu gostaria de ver dos poderes públicos, tanto municipal, estadual, quanto federal, é de fato um comprometimento, porque a gente precisa de um pacto mesmo social. O professor que falou no início da nossa audiência, ele falou muito sobre isso. Para a gente reduzir mortalidade materna, infantil e de todas as pessoas por causas evitáveis, a gente precisa de um pacto social, de um comprometimento de todas as pessoas. E o poder público tem que estar ainda mais comprometido, porque é a obrigação dele oferecer essa assistência, fazer essa prevenção. Então, se aqui em Belo Horizonte a gente recebe muito essa resposta da Secretaria Municipal de Saúde, que, inclusive, hoje é comandada por uma representante do CRM, que é um órgão alinhado ao Conselho Federal de Medicina, que se apossou do Ministério da Saúde e que, durante a pandemia, falou que tudo bem os médicos receitarem cloroquina, porque eles têm autonomia para isso. Então, a gente tem uma série de negacionismos, a gente sabe muitas vezes que, apesar desses desgovernos aí que estão no executivo serem negacionistas, a gente ainda tem uma boa parte do corpo técnico dessas secretarias que são comprometidas. Faço ideia o tanto que vocês devem sofrer para lutar contra esses gestores aí. Mas, por isso mesmo que a gente precisa contar com vocês, inclusive, no fornecimento de informações, como a Bia falou aí, esse diálogo tem que existir até para a própria sociedade civil, a população, conseguir cobrar. Então, a gente precisa saber como que está o orçamento direcionado para a compra de vacinas. Reiterar aí a pergunta da Mariana e da Tatiana, qual que é a autonomia que o Estado e o município têm para adquirir essas vacinas. Se não tem autonomia, se tem que seguir tudo que o Ministério da Saúde negacionista manda, como que a gente faz para pressionar, então, que essas decisões sejam tomadas? E aí, a gente precisa saber desses caminhos e dessas informações para nós, enquanto população, também fazermos essa pressão. Então, eu queria deixar aqui algumas sugestões. Uma eu já fiz no Conselho Municipal de Saúde, na última plenária, pedi para que fosse encaminhada, que fosse feita uma sugestão de discussão no Conselho Nacional de Saúde, que é quem pode, de fato, pressionar o Ministério da Saúde do lado do controle social, para que o Conselho se posicionassem em relação a isso. A retirada de prescrição médica para gestantes, a inclusão de gestantes no grupo prioritário, porque hoje, em Belo Horizonte, gestante com menos de 40 anos não toma a quarta dose de COVID, isso é um absurdo. As gestantes é o grupo com maior letalidade, três vezes mais, quase, do que a população em geral, e ela precisa estar no grupo de risco, no grupo prioritário, então, ela tem que ter acesso à quarta dose. A terceira dose para as crianças de 5 a 11 anos, o Ministério da Saúde ainda não aprovou, mas como que a gente faz para pressionar para que aprove? Queria sugerir também que a Comissão de Educação encaminhasse esses desdobramentos, tanto para a Comissão de Saúde, para o Comitê Intergestores Bipartite, que é um foro de articulação entre os gestores municipais e estadual, e que eles tomam diversas decisões. Inclusive, no Comitê Intergestores Bipartite, o Estado decidiu que gestante não precisava de prescrição médica para se vacinar, mas o município continuou desrespeitando essa deliberação estadual. e sobre a vacinação de crianças de seis meses a três anos com a Pfizer pediátrica para essa idade, para que isso fosse liberado para todas as crianças de todas as idades, porque, inclusive, a estatística que a gente tem é que 75% dos óbitos de crianças são sem comorbidade. Então, por que liberar a vacinação só para crianças com comorbidade? E queria sugerir também, Beatriz, que essa demanda nossa fosse encaminhada para a equipe de transição do governo Lula, para ver como que a gente pode fazer com que essa discussão aconteça, se tem alguma questão de orçamento que está impedindo, ou se é só negacionismo e falta de vontade política mesmo do Ministério de Saúde Atual. E uma coisa que a gente precisa fortalecer também é o programa Saúde na Escola, que foi totalmente desmontado. É isso. Muito obrigada. Muitas coisas para dizer, mas muito importante a gente ter esse espaço aqui. Bom dia para todo mundo. Nós que agradecemos, ouvimos todas as nossas convidadas, as sugestões que você está nos apresentando, nós vamos fazer em forma de requerimento. eu vou pedir para você passar aqui para a nossa assessoria, de modo que a gente apresente em reunião posterior e faça a votação. Antes dos encaminhamentos finais, eu só vou retornar a palavra para a Jandília, que tem uma questão que ela quer apresentar. eu só queria fazer uma consideração, até quando a colega fala sobre a questão da vacinação de gestantes, infelizmente, as coberturas vacinais não são boas, principalmente gestante e puérperas. Na vacina influenza, a cobertura de gestante, quer dizer, a gestante, ela tem por si só uma baixa imunidade por conta da gestação, então a influência na gestante já tem comprovado desde a nossa pandemia em 2009 o quanto ela é grave e as gestantes nós não temos atingido cobertura em torno de 50, 60% de gestante, além de que a gente deixa a vacina o ano todo na unidade de saúde, o restante que fica, não é, Marcela? A gente sempre deixa e recomenda para esses grupos especiais e hoje para toda está aberta a população que não foi vacinar porque a vacina está ali. E a vacina, uma das primeiras vacinas que foi apresentada até pelo doutor Akira, quando ele apresentou o grafo de coberturas vacinais no país, a vacina, a tríplice, a celular do adulto, que é aquela vacina que foi implantada no Brasil para a gestante, para que ela já proteja seu bebê, porque o bebê, quando nós estávamos tendo muito caso de coqueluche, chamado tosse comprida por muitos, nas crianças menores de seis meses, porque ele ainda demorava muito a tomar, até seis meses para tomar a terceira dose e ter proteção total contra coqueluche. E aí, quando nós passamos a vacinar essa gestante, nós já protejamos essa criança antes do nascimento e tudo mais. Então, assim, são muitas coisas que, se nós fossemos falar do calendário vacinal, eu me disponho um momento, se quiserem, nós estamos aqui fazendo as considerações sobre a evolução disso no país e o quanto é necessário. Então, assim, muitas vezes, essa é uma situação grave em que as pessoas estão deixando. O médico, gente, já está comprovado que, quando ele orienta a pessoa a ir para a sala de vacina, ela obedece muito mais do que se for enfermeiro, do que se for qualquer outro profissional da sala. Então, é importante que o Conselho de Medicina, o Conselho de Pediatria, a Ginecologia, também sejam sempre chamados. A gente, lá na Secretaria Municipal, a gente sempre chama esses grupos para participar, para nos ajudar nessas divulgações. Agora, eu queria considerar uma questão que foi dita pela colega Gláucia, é que o caso de poliomielite no Brasil, ele ainda está em avaliação, estudo, ele foi no interior do Pará Mesa, ele não foi comprovado como polio, tudo está caminhando para ser, a criança tomou uma polioral, a polioral, ela é eliminada pela via intestinal, então, está caminhando para essa comprovação que é o vírus, é um vírus vacinal eliminado após a vacinação. É um evento coincidente, isso acontece, por isso que é importante, gente, aquilo que eu falei da nossa vigilância, de termos a notificação de todo caso de paralisia aguda e flácida em menores de 15 anos, que a gente detecte isso rápido, isso é uma notificação obrigatória e imediata, então, aí é que a gente vai ter a garantia de que nossa vigilância está atenta e de que a gente estaria em muito alto risco de reintrodução do poliovírus no nosso meio. Nós precisamos fortalecer a nossa vigilância e não só a imunização, as duas têm que andar juntos. Então, esse caso ainda não está comprovado. Obrigada. Obrigada. Antes de fazer os encaminhamentos finais, eu queria retomar a palavra para a Fabiana, que é que está representando a Secretaria de Estado da Educação. Fabiana, eu fiquei aqui com duas questões, além de tudo que foi apresentado, se a Secretaria tem um planejamento dentro exatamente do que a Tatiana já havia levantado, se tem um planejamento em parceria, em articulação com os conselhos tutelares ou não, aí, discricionário da Secretaria, mas nós termos uma busca ativa dessas crianças e adolescentes a partir da escola. E a minha outra pergunta é em relação ao cartão de vacinação. A nossa defensora lembrou bem que tudo que está na campanha nacional da vacinação não é uma questão de opinião, há um dever de vacinação. Então, como é que a educação pensa em acompanhar o monitoramento do cumprimento da legislação em relação à vacinação obrigatória das crianças e adolescentes? Em outras palavras, a relação do cartão de vacinação no ato da matrícula, no acompanhamento da criança na escola, como é que a secretaria está organizando essas questões? Agradeço as perguntas. Em relação à questão da matrícula, hoje... Assim? Melhora? Em relação à questão da matrícula, hoje a gente não tem um atrelamento dessa matrícula à questão vacinal dos estudantes. A gente teve algumas conversas com a saúde nesse sentido de a gente também acompanhar melhor essa questão vacinal. Como eu disse há pouco, a gente teve a questão da divulgação das notas técnicas, mas as nossas equipes de educação, por exemplo, não sabem fazer a leitura dos cartões vacinais. Então, a gente precisa que a saúde nos apoie ou que a gente tenha algum documento, por exemplo, um certificado de regularização vacinal. Mas tem algum planejamento para isso? O diagnóstico é esse. As equipes da educação precisam saber fazer esse acompanhamento. Mas existe um planejamento para isso? Existe algo em curso em relação a isso? Bem, a gente tem essas articulações. Eu sou do setor pedagógico, então, para nós, é mais esse trabalho com estudante, com professor, essa questão da discussão, desse atrelamento, esse acompanhamento junto ao setor que trabalha com matrícula, não é a minha equipe que faz especificamente. Então, a gente pode levar esse questionamento de vocês para lá, para a gente ver do setor que cuida das matrículas, como que eles podem nos ajudar. Existe uma secretaria que acompanha essa articulação educacional e aí está mais próxima dessa questão do controle da matrícula e aí poderia, da parte deles, dizer melhor sobre essa questão. A senhora fez outra pergunta. Sobre a busca ativa, também existe uma secretaria que faz esse trabalho, no caso dos estudantes, no caso da invasão escolar, que também é outra pasta da Secretaria de Estado e Educação. Mas é feito um trabalho de acompanhamento, de busca, de acionamento do setor de conselho tutelar. e eu não sei detalhá-lo porque não é realmente a área de atuação que eu trabalho lá. Nós vamos, então, transformar esses meus questionamentos em solicitação de informações. Ok. É a parte de requerimento aqui da comissão para darmos sequência às nossas discussões. Antes de nós encerrarmos, eu quero registrar a presença do deputado estadual eleito, Leleco, que assume a legislatura no dia 1º de fevereiro, de 2023. Então, seja bem-vindo e convidá-lo, deputado, para fazer uma saudação que é o final dos nossos trabalhos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Por favor. Aqui chega. Aqui, olha. Você, não. 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 A nossa saudação a todos e todas que acompanham esta reunião de trabalho, essa audiência. Eu tenho alegria de estar aqui nesta manhã em encontrar com a nossa querida líder, companheira, deputada Beatriz Serqueira, que brilhantemente desempenhou esta liderança à frente da Comissão de Educação e que também nos trouxe muitas lutas para o Parlamento. Eu, de modo especial, quero cumprimentar o Alisson, aqui também o Diogo que está comigo, Miguel, meu filho, minha esposa, Mônica, que é da luta de educação do campo. A Mônica é da Associação Mineira das Escolas Família Agrícola e aqui nesta comissão, nessa alegria de podermos aqui ao final desta audiência dizer que nós vamos ajudar a Beatriz. Primeiro, porque eu reconheço que hoje mais uma vaga para o Partido dos Trabalhadores para a luta da educação se deu ao reconhecimento do povo de Minas Gerais a sua expressiva e importante votação. É por isso que estou aqui, reconheço com lealdade e vamos ajudar também para que o povo tenha maior sentido e profundo sentido nos serviços e nas questões aqui tratadas para que a gente faça justiça e coloque o Estado onde ele não tem chegado. Afinal, nós acreditamos que o Estado ele é sim quem corrige muitas injustiças sociais e é nele que a gente deposita as esperanças junto com o Lula e assim a gente vai seguir. Obrigado, saudação a todos e todas e em especial a minha companheira Beatriz Serqueira. Bem-vindo, deputado, desejo sucesso, eu desejo saúde também na legislatura, mas eu desejo que nós tenhamos cada vez mais uma política a serviço da vida e a saúde é para a gente enfrentar toda a política que está a serviço da morte, tirando ela da vida do povo e fazendo com que a política esteja a serviço da vida. Sua representatividade, sua votação, as lutas populares que V. Exª já lidera no Estado são lutas essenciais e que chegam com muita força coletiva aqui no Parlamento. O Parlamento é lugar de representatividade. Então, tenho certeza que o povo mineiro está muito bem representado com o seu mandato a partir de 1º de fevereiro de 2023. Seja bem-vindo. Deixar um abraço também à assessoria do deputado Padre João, que nos acompanha aqui nessa audiência. Você acompanhou todos que estamos aqui, fizemos uma audiência para discutir a importância da vacinação e o papel da educação nesse processo. Os dados trazidos que ficaram disponíveis no site da Assembleia Legislativa em relação à Minas Gerais são dados preocupantes. Então, eu quero, ao finalizar essa audiência, trazer essa rápida síntese daquilo que precisa preocupar toda a população mineira, todo o governo do Estado e todas as prefeituras. Nós estamos com uma queda brusca da cobertura vacinal e, portanto, um aumento das doenças infecciosas no calendário do Brasil, considerando de 1980 a 2021. Nós estamos, talvez, no nosso pior ou um dos piores momentos desde a década de 1980. Quando cai essa queda brusca na cobertura vacinal, significa a possibilidade de doenças chegando nas nossas casas, nas casas das nossas famílias. Aqui nos foi apresentado um mapa que demonstra a classificação de risco dos municípios para retorno de doenças que são imunopreveníveis. Vocês estão vendo que o mapa está superlaranja, o que quer dizer um alto risco. São 765 municípios ou 89%. Os dados de Minas Gerais nos mostram que nós temos 89% dos municípios mineiros com alto risco de retorno de doenças que não deveriam retornar. Isso requer que nós tenhamos uma política mais ofensiva no enfrentamento às baixas... à baixa adesão das campanhas vacinais. Aqui nós temos, por exemplo, em relação à vacinação de crianças contra a influenza, nós tivemos uma cobertura de 74% das crianças vacinadas, o que quer dizer que quase 300 mil crianças deixaram de ser vacinadas. No caso, todos os dados já foram apresentados e ficaram disponíveis no site da Assembleia Legislativa. No caso do sarampo, pessoal, sarampo, Leleco, olha só, sarampo, sarampo, nós temos quase 400 mil crianças que não foram vacinadas. A cobertura vacinal está, em Minas Gerais, 68,7%. Paralisia infantil, nós tivemos quase 200, 180, quase 180 mil crianças que deixaram de ser vacinadas dentro da meta, porque cada cobertura vacinal tem uma meta. Então, é dentro do público da meta quase 180 mil crianças que deixaram de ser vacinadas, crianças menores de 5 anos que deixaram de ser vacinadas contra a paralisia infantil. Se nós formos à vacinação dos adolescentes, a vacina meningocócica, em adolescentes de 11 a 14 anos, nós estamos com um índice baixo de 67,74% da cobertura vacinal de adolescentes de 11 a 14 anos. A cobertura vacinal acumulada da vacina contra HPV em meninas está por faixa etária, mas de 15 a 26 anos, com uma cobertura vacinal de 36%. Nós estamos muito abaixo da meta. Esses dados, eles estão importantes para que todos tenhamos o conhecimento para traçarmos ações que protejam as nossas crianças e adolescentes. Então, por isso, aqui tramita na Assembleia Legislativa o projeto de lei 3.524 de 2022, que autoriza o Estado a exigir o comprovante de uma carteira de vacinação contra a COVID dos alunos em todas as escolas públicas e privadas da educação básica. e temos também o projeto de lei 3.562, que institui a campanha Quem Ama Vacina no âmbito do Estado de Minas Gerais, exatamente para que o Estado possa fazer uma campanha mais sistemática e, eu diria, mais ofensiva, que vise à prevenção e ao combate às doenças constantes no calendário oficial de vacinação, conscientizando as famílias e os responsáveis legais por crianças e adolescentes. Nós estamos discutindo o óbvio, mas nós, professores, também discutimos o óbvio no último período. Nós tivemos que dizer eu disse aqui no plenário muitas vezes que a terra não é plana. Nós estamos discutindo o óbvio. Nós estamos discutindo o óbvio ao informar que ciência não é uma questão de opinião. E, portanto, se é necessário discutir o óbvio, nós vamos lutar pelo óbvio, que é o Estado cumprir a sua tarefa constitucional de defesa à vida. E a defesa à vida passa pela obrigação das famílias vacinarem as suas crianças de toda a vacinação constante no calendário nacional de vacinação. Você também terá acesso a uma recomendação da Defensoria Pública que foi construída com a participação nossa da comissão, a partir também da atuação da Comissão das Mães ProVacina, em relação à necessidade de atuação institucional de Estado e Prefeituras. Os encaminhamentos propostos aqui pelas nossas convidadas. Demais encaminhamentos serão apresentados em requerimento e votados em próxima reunião, reforçando a necessidade de nós termos um protocolo de atuação conjunta. Me parece que nós não temos no Estado de Minas Gerais um protocolo de ação conjunta da assistência social, saúde e educação no enfrentamento a esse mapa de alto risco de quase 90% dos nossos municípios em relação à vacinação. A necessidade de nós termos uma busca ativa para a vacinação, uma busca ativa a partir da escola e que nós também tenhamos o cartão de vacina como um instrumento importante que precisa ser dialogado e cobrado e acompanhado nas escolas públicas de Minas Gerais. Esses encaminhamentos também são fruto desta audiência que nós discutiremos e aprovaremos em reunião que precisa de quórum específico para isso. Quero muito agradecer a audiência. A audiência nós recebemos uma sugestão de um colega que está nos acompanhando aqui na audiência sobre sugerir ao governo campanhas publicitárias mais didáticas. Nós tratamos disso nas reuniões com a defensoria pública porque não basta o protocolo, gente. Eu sinto falta, eu vejo, acompanho as políticas do Estado, vejo a publicidade, faz falta campanhas mais didáticas porque as campanhas são motivadoras, dialogam e vão afastando as mentiras, os medos das famílias que foram bombardeadas de informação de tudo quanto é lugar. Lamentavelmente, hoje até a igreja foi utilizada para essa disputa ideológica que nós estamos atolados no nosso país. Então, se você tem campanhas que vão conversando com a população, não é só o CARD. O CARD, eu estou vendo, sei que vai ter uma campanha, que vai acontecer, como é que a gente chega até as pessoas. E doenças que foram erradicadas, que não fazem parte do nosso convívio, de fato, a gente não tem o sinal de alerta. Então, se o sinal de alerta não é dado por quem tem a competência de fazê-lo, que é o governo estadual e os governos municipais, mas, nesse caso, nós estamos falando do governo estadual, de fato, depois dizer só que a mãe não levou a criança para vacinar, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. A responsabilidade primeira não é da família, a responsabilidade primeira é do Estado. Então, nós vamos, eu vou incluir a sua sugestão em requerimentos como encaminhamento dessa audiência pública aqui. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as convidadas e o nosso convidado, que esteve conosco virtualmente. Agradeço muito quem nos acompanhou pelas redes da Assembleia Legislativa. Agradeço a todos que têm contribuído para que nós empurremos o Estado na sua obrigação de zelar pelo direito da criança e do adolescente. E aqui a gente entende que a escola é um lugar importante para fazer esse zelo e para outras políticas públicas, não apenas as educacionais. Por isso, nós estamos tratando desse assunto aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Determino a laboratura da ata e encerro os nossos trabalhos. Obrigado.